Boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live do canal Tricotando com o Zé. Eu sou o Zé, pra você que não me conhece duvido, né? Mas tudo bem, vai que tem gente nova, não é mesmo? Chegou de repente aí, viu lá uma live e falou, moço, vai falar de tricô? Poxa vida, faço tricô à máquina também? Vamos lá ver a live do moço, não é mesmo? Vocês estão me vendo bem, vocês estão me ouvindo bem, deixa eu ver. Mas é difícil, hein? Pronto, vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Ah, é porque eu me vejo bem e me ouço bem, nesse negocinho aqui, espero que não coise. Balançou um pouquinho a câmera porque eu tô na prateleirinha, gente. Crianças é o seguinte, eu tenho um objetivo para... Crianças no bom sentido, é claro, né? Eu tenho um objetivo para alcançar, né? Hoje eu quero chegar no conteúdo o mais rápido possível. Mas é lógico que eu não vou começar logo de cara, porque tem aquele pessoal que tá assistindo propaganda. Se você não tá assistindo propaganda, não tem problema, depois você volta na live e assiste a propaganda, se aparecer. Meu objetivo, na verdade, é outro, a gente vai conversar logo, logo. Olha só, gente, ó. Eu não vou abrir. Eu vou assim, ó. Gente, vocês não têm noção de como tá nascendo o cabelo. Ah, Zé, mas não parece, não parece pra vocês, tá, gente? Pra mim, parece. É o seguinte, gente, hoje o Zé tá animado. O Zé tá animado, o Zé tá animado. O Zé dormiu bem e quer dormir essa noite bem também, tá? Já vou avisando. Vou esperar mais uma vez, como eu já falei, o pessoalzinho da Publi chegar. Tá? O pessoalzinho que tá assistindo Aspo pra Gandas. O que que tem da só 10 pessoas hoje, gente? O que tá acontecendo? O pessoal achou, será que era 8h30? Mas não é, gente. Tava lá às 20h. No Facebook. Não tava? Deixa eu fazer um negócio aqui que eu tô bobeando. Modo desempenho. Pronto, assim pelo menos o computador não fica desesperado por oxigênio. Ai. O que que eu tô procurando? Não tô procurando nada. Onde tá, gente? Não tá aqui. É o seguinte, a gente vai esperar um pouquinho mais de gente entrar, mas antes eu preciso deixar o recado pra quem tá assistindo essa live depois, quando ela já virou vídeo, ou seja, fora do ao vivo. Essa live está sendo transmitida dia 3 de fevereiro de 2022, a partir das 8h da noite aproximadamente, 8h01, 8h02, mais ou menos ali, começou a ser transmitida. Transferida é dosa, hein? É que carro verão, né? Transferir ponto, acho que é isso. Não viajei, né, gente? Comecei a falar com vocês a partir das 8h. Se você tá assistindo essa live depois, gente, não é inscrito no canal, faz a sua inscrição agora mesmo. Zé, tô assistindo agora. Não consigo me inscrever. Gente, é o seguinte. Procurem o aplicativo do YouTube no celular de vocês. Pesquisem. Canal Tricotando com o Zé. A hora que você der ok na pesquisa, o primeiro resultado vai aparecer o meu canal. Vai aparecer o primeiro resultado lá. Vai ter uma thumbzinha ao vivo. Clica lá. Aí você consegue comentar, se inscrever, consegue dar superchat, consegue fazer tudo. Muitas pessoas estão me reportando que não conseguem se inscrever no meu canal e até mesmo que não conseguem curtir, comentar, compartilhar. Isso acontece porque você tá abrindo a live, você tá tendo acesso através do Facebook. Não tá errado isso, gente. Só que a maioria das vezes, quando a gente abre através do Facebook, a gente vai pro navegador do Facebook. E nesse navegador você não tá logado, não tem sua conta Gmail, não tem nada. Então o interessante é, a partir do momento que você vai pro navegador do Facebook, tem nos três pontinhos, se não me engano, nas opções lá, abrir no YouTube. Ou se não, procurar o aplicativo do YouTube no seu celular ou na sua televisão. Na televisão não tem outra coisa, não dá, né? É. Televisão é YouTube mesmo. Tânia Regina Coradelo, muitíssimo obrigado pelo superchat de 10 reais. A Tânia já começou bem, já. Já falei do... O que que eu falei mesmo agora? Superchat, né? Falei do superchat, curti e tal. Ela já mandou o superchat. Tânia, muitíssimo obrigado. Mesmo. Não mudei tudo de posição. Solange, já te respondo já. Eu vou falar o que aconteceu, tá? Tava errado o tempo todo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tava errado o tempo todo. Então, Tânia, obrigado mais uma vez pelo superchat. Saibam que o superchat é uma das formas, das três formas, que você tem de colaborar financeiramente com o canal Tricotando com o Zé. Com o trabalho que eu faço aqui, tá? Na verdade é assim, é a troca, né? Tem a troca de quem não pode ajudar financeiramente. Meire Freitas Modapet mandou o superchat de 10 reais. Vocês estão querendo me falar só do superchat hoje, né? Ah, tudo bem. Eu vou passar a live inteira agradecendo o superchat. Vai ser lindo. Ah, meu Deus do céu. O que que bicho é aquele? O que que tem um bicho ali? É voador. O Zé não ligou o ventilador hoje. Meire Freitas, muito, 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 muito obrigado pelo superchat. Pessoal, superchat é importante porque ele entra na contabilidade do YouTube, né? No valor. Isso é um ventilador passando na tela de vocês, tá? Ele entra para os valores do YouTube, né? E eu vou levantar, vou sumir um pouquinho, mas vou falando com vocês. E aí, gente, ele é importante por quê? Porque ele faz com que eu receba aquela grana que vem do YouTube mais rápido. Tô ligando aqui na filmada. Pronto, deixa ligado, já tá ligado. Que maravilha, muito bem. Voltei. Oi, cá estou. E o superchat engrossa esse caldo, né? E esse caldo, gente, é o que eu recebo do YouTube, né? Isso é muito, muito importante. Outra forma de colaborar financeiramente com o canal Tricotando com o Zé é através da plataforma Apoia-se. Você pode fazer parte da plataforma com 20 reais ou mais por mês. Você também tem a possibilidade de participar. Solange Corrade, muitíssiríssimo. Obrigado pelo superchat mesmo. É começo de mês, né? Tomara. Podia ser começo de mês o mês inteiro. Gente, muito obrigado mesmo. Vocês sabem que eu fico feliz. E aí a coisa já... Já o sorrisão do Zé já dá laço na cabeça e começa a escorrer pela lateral da cabeça. Então, gente, a outra forma, como eu estava dizendo, é o Apoia-se. O Apoia-se é uma ferramenta para fazedores de conteúdo, para gerenciar essas informações e gerenciar os apoiadores, tá? A gente paga uma porcentagem para eles, mas é vantajoso para mim, porque eles administram tudo, tá? Então aqui, superchat, é o YouTube que administra. O Apoia-se é o Apoia-se que administra. Isso é muito importante porque me deixa com tempo livre para fazer outras coisas, certo? A outra forma de colaborar é o Pix. Aquele que vem direto para a conta do Zé. Aquele que chega assim, ó, um, na pontaria, tá? Pix é também muito importante, gente, porque ele ajuda algumas... Como é que eu vou dizer? Algumas demandas que eu tenho do canal é através do Pix, é também através do Apoia-se. Por exemplo, o Pix cai na conta do Nubank e o cartão do Nubank é onde eu tenho parcelado todas as coisas que eu comprei. Todas? Não, porque eu já não comprei tanta coisa assim, mais, né? Não tenho mais tanta parcela pagando. Mas tudo que eu compro para o canal é através do Nubank. Então esse cartão, a fatura desse cartão é todinha canal tricotando com o Zé, tá? E esse Pix ajuda também a pagar essa fatura. Gente, Zé, mas por que você está falando de tanto detalhe assim? Porque vocês precisam saber, né, gente? Então eu comprei tripé. Tudo bem que tripé eu comprei com... Foi uma inscrita que me deu. Rubem Moraes, muitíssimo obrigado pelo seu superchat de 5 reais. Rubem, um beijo. Tânia deu 10 reais. Meire deu 10. Solange Corrade deu 10. Corrade, perdão. Deu 10. Rubem Moraes deu 5. Ela está dando do... Como é o nome do negócio, gente? Olha quem me ajuda. Do Rewards. Lembrei. Então, assim, formas de colaborar financeiramente com o canal tricotando com o Zé tem 3. Beleza? Zé, não posso. Não dá. Não tenho grana. Não consigo te ajudar agora. O que eu posso fazer? Não se esquece de comentar na live depois que ela vira o vídeo. Vou repetir. Comentar na live depois que ela vira o vídeo. Gente, é sério. Preciso urgentemente aumentar o nível... O nível, não. O número de comentários do canal está aumentando. Mas eu preciso mais. Por quê? A gente começa a aumentar, a gente começa a ver o resultado. Então eu preciso de mais. Porque o resultado é bom. É bom pra mim. É bom pra vocês. Tá? Então, por favor, lembrem-se de voltar nos vídeos antigos. Voltar nas lives antigas e comentar. Zé, o que eu preciso fazer? Comenta o quê? Comenta qualquer coisa. Fala. Oi, Zé. Mariana de Melo Brits faz isso maestrosamente. É assim que fala? Magistralmente. É isso aí. Vocês entenderam. É um superlativo de intensidade para o que faz a Mariana. Nossa, gente. Superlativo de intensidade. Nem sei se eu falei certo. Mas ela vai lá e deixa o comentário nos vídeos. Deixa o comentário antigo, tá? Ela reassiste os vídeos e deixa o comentário. Façam isso, gente. Por favor. E, claro, não se esquecer de curtir a live. Curtir os vídeos. Isso é muito, muito, muito importante. Porque demonstra engajamento. E também curtir. Comentar. Curtir e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Chama os amigos. Chama os inimigos. Chama todo mundo. Tá? Gente, vou dar boa noite. Já vou explicar porque tá tudo invertido aqui. Nós não estamos no Upside Down. Senão seria tudo de ponta cabeça. Mas para a gente estar no Upside Down, é possível. Eu vou mostrar para vocês que a gente consegue ficar também de ponta cabeça. Tchan. Aí, olha, gente. Ah, eu vou apresentar assim. Não vou apresentar assim. Não, por que não? Vou apresentar assim agora. Vocês vão virar de ponta cabeça. Tô brincando, gente. Pera aí que eu vou virar de ponta. Ai, ai, ai. Acontece o seguinte, gente. Eu tinha reparado. Quem me chamou a atenção disso foi uma pessoa que estava no chat da última vez. Eu já tô virando, tá? Flip horizontal. Virei do outro lado. É flip vertical, José Augusto. Isso, querido. Eu vou voltar como vocês sempre me viam. Que era assim. Só que não tá certo. Estou levantando minha mão esquerda. Tô vendo aqui agora no feedback. Vocês estão vendo minha mão direita. Seria minha esquerda, né? Não, tá ao contrário. Tá ao contrário. Eu não tô me vendo como um espelho. Vocês, na verdade, vão me ver fazendo a coisa certa. É, vou deixar assim. Tá? Mas, na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos inverter, porque muda. Né? Muda. Flip horizontal. Pronto. Agora eu levanto a mão direita e tô vendo, né? A mão direita da tela levantada. Mas acho que ficou bom assim, não ficou, gente? Acho que muda um pouquinho, né? Seguinte, gente. Vamos dar boa noite pra todo mundo? Dirce Rambo, Donei Júnior, Gisele Mendes, Maria Helena, Roseli Fortes, Delma Paiva, Donei... Já falei de novo, já falei. Isabel Razia, Solange Corrade, Rubia Moraes, José Ricardo, Soraya... Aliás, gente, Soraya mandou aquele pix esperto. Toda vez que ela faz, que eu faço live, ela manda um pix de cinco reais, gente. Muita gente podia copiar ela, muita gente que pode, que sente no coração, podia mandar um pix. Não precisa ser valor alto, gente, tá? Quem pode mandar valor alto, e quem manda, continua, por favor. Tá bom? Então, Soraya, beijo, obrigado. Dinah, seja bem-vinda, boa noite. Solange Corrade, eu já falei. Meire, já falei. Vadaria Silva, seja bem-vinda, boa noite. Mariana Melo, Mariana Demelo, Nara Rodrigues, Solange Corrade, gente, já falei. Vou repetir um monte de vezes, tá? Não tem jeito, não. Noemi Artesanatos, Carla Neto, Vânia Jô, boa noite. Boa noite, boa noite pra todos vocês que eu falei o nome. Se a gente depois eu falo também. Gente, é o seguinte, como eu falei, a gente vai começar a live já no conteúdo quase, tá? Depois a gente conversa, beleza? Tô tentando manter sem o boné, porque de boné quase que o dia inteiro. A gente vai dando uma ajeitadinha assim pra dar uma escondida, mas tá muito melhor já. Quem gosta dessas notícias, fiquem sabendo que tá maravilhoso. Eu vou parar de cortar minha testa, tá, gente? Calma. E também vai parar de travar um pouquinho, tá? Deixa eu colocar a moda de desempenho aqui. Daí não trava mais, pronto. Maria Rodrigues, não estou conseguindo enviar o dinheiro. Qual que é o meio que você tá usando? Maria Isabel School, seja bem-vinda. Assistindo a publicidade. É isso aí, Maria Isabel. Obrigado. Maria Isabel, que tem o canal dela. Maria Isabel Arte em Fios, que teve um lançamento de vídeo hoje mesmo. Ela não avisou no grupo, né, Maria Isabel? Eu não vi. Maria Isabel, pode compartilhar seus vídeos no nosso grupo, tá? Eu estou te dando essa... Não é autorização, não é permissão, não é nada, tá? É que eu quero mesmo que o teu canal cresça. Então, se essa é uma maneira de fazer isso, de te ajudar a fazer, você pode compartilhar. Se você quiser fazer publicações dos seus vídeos no nosso grupo, pode fazer. Beleza? Tânia Regina Coradela. Ótima noite, Zé. Ótima noite a todos. Não estava conseguindo postar. Por que será? O YouTube está dando umas mancadas, viu, gente? Está dando umas mancadas. Crianças, é o seguinte. Eu vou mostrar... Eu vou fazer um aulão hoje de carro verão e o gin. Por isso que eu estou sendo meio que rápido, tá? E talvez a gente vai ter aí uma dificuldade de... De dificuldade não, né? A gente vai ter que ser mais rápido mesmo por causa de tempo. Não se preocupem. Se não der para caber tudo numa live só, que é muita coisa, eu faço na terça-feira que vem a continuação. Já deixo pronto, já está tudo certo. Para mim é bom, inclusive, tá? Porque daí as coisas acontecem mais rápido na terça-feira. Deixa eu só ver um negócio aqui. Não... Ai, gente, eu preciso sair... Inventaram um tal de grupo da rua aqui, gente. Vocês não têm ideia. Por um lado é bom, mas por outro lado não é. Que barulho é esse, gente? Ah, tá. Porque agora as coisas aqui no meu quarto têm que ser tudo coberto com saco plástico. E aqui? Era isso mesmo? Era. Deixa eu ver esse aqui. Assim sai. Deixa aqui. Pronto. Vai dar umas balançadinhas, gente, porque eu estou com uma mesinha que é meio balançante, tá? É... Não, então. Vamos lá. Eu vou falar um negócio. Já expliquei do invertido agora. Rubem Moraes. Maria Rodrigues está... Você está alugada? Ela está, Rubem, porque está mandando com o usuário dela. Talvez seja alguma dificuldade do próprio Google, né? Porque é o Google que administra o Superchat, né? Através... E é o YouTube, mas através do Google, né? Vânia Jô. Seu minoxidil deu resultado, né? Usou quantos frascos? Usei um e não vi diferença. Estou igual a cebolinha. Lourdes Monte. Boa noite. Glaucia Castelo Branco. Boa noite, gente. Boa noite, Zé. Boa noite, Glaucia. Seja bem-vinda. Lourdes, seja bem-vinda. Ô, Vânia. Até onde eu saiba, o minoxidil não funciona para a mulher. Não. É a finasterida que não funciona. E assim, quanto tempo você passou? Porque quando é só o minoxidil que você está usando, ele leva uns seis meses para dar resultado. Mais ou menos. Tá? Mais ou menos. Eu não estou usando só o minoxidil. Eu estou usando um shampoo com biotina. Eu estou usando sal palmetto, que mulher não pode usar. Porque a queda de cabelo do homem está relacionada à testosterona. Na verdade, é um outro hormônio, que é o DHT. Mas está vinculado com a testosterona. Então, assim... Zé, esqueci como marcar o tempo. Rúbia, já te falo. Vou terminar essa explicação aqui do minoxidil para a Vânia, porque ela está com dúvida ali. Como é que está acontecendo, gente? Ah, tá. E aí, Vânia, como eu estava te falando, o sal palmetto não dá para a mulher tomar por causa que mexe com a testosterona. Mexe com um hormônio chamado DHT, que tem a ver com a testosterona. Assim como o finasterida também não pode. Tá? E estou também usando minoxidil. Ou seja, eu estou com três frentes atuando para melhorar a queda de cabelo. O sal palmetto, que está fazendo o resultado. O minoxidil, que tem o seu resultado também como um vaso dilatador. E a biotina no shampoo. Acho que no sal palmetto também tem biotina. Resumindo, gente. Eu acho que o que também está ajudando muito é que todo produto que eu aplico na cabeça agora, no cabelo, eu aplico com uma escova, aquelas que tem as bolinhas na ponta, sabe? Das cerdas. E eu faço massagem até o couro cabeludo ficar vermelhinho. Não é sangrar, tá, gente? É ficar vermelhinho. Porque significa que você estimulou a circulação naquela área. Então, todo produto que eu estou passando, eu estou fazendo isso. Estou lavando a cabeça, esfregando. Gente, é delicioso, tá? Uma coisa que eu notei. Eu tinha umas feridinhas na cabeça. Quando eu comecei a fazer isso, elas meio que aumentaram. Só que depois sumiu, desapareceu. Eu acho que é porque estimula a circulação, sabe? Então, estimula a circulação, tinha alguma coisinha ali pra inflamar, inflamou. Agora, a circulação faz o papel dela de limpar aquela região, tirar as coisas que inflamam da região do couro cabeludo. Beleza? A Rubia falou assim, Zé, esqueci como marcar o tempo. Pra marcar tempo em comentário, gente, o que é marcar tempo? Deixa eu explicar rapidamente. Marcar tempo é, você achou interessante um pedaço da live, a partir daquele momento é interessante? Você vai lá nos comentários e deixa o minuto, dois pontos, os segundos, e se tiver o mais de uma hora live, que é o caso, né? É hora, minuto e segundos. Tudo separado por dois pontos. E tudo com dois dígitos. 0, 1, 0, 2, 0, 3, né? Uma hora, dois minutos e três segundos. Sempre com dois dígitos. 0, 2 horas, 25 minutos, 0, 3 segundos. Beleza? Faz isso no comentário. Escreve tudo juntinho. Em cada coisa que representa hora, minutos e segundos, é dois dígitos, como eu disse, e tem que ter dois pontos entre um e outro. Aí você consegue marcar. Tá bom? Mariana Mello, Zé, tá bem influencer de beleza hoje? Tô? Tô. Daqui a pouco eu vou pegar minha maquiagem. Eu me maquiava, né? Pra quem não sabe, no começo lá do canal Tricotando com Zé. Eu me maquiava. Me maquiava. Era uma coisa espantosa a cada vídeo. Mas ok, vamos pular essa parte. Testosterona e hormônio tem que sempre orientação do médico? Sim. Sim. Maria Rodrigues me manda o pix. Peraí, gente. Deixa eu mandar o pix pra Maria Rodrigues. É meu e-mail, mas vai que de repente... Chave pix. É chave... Pix. É só o e-mail, tá? Chave pix não é. José.lancelote.gmail.com Tá aí. Certo? Deixa eu ler por aqui, gente. Rubia Moraes falou que eu vou ficar mais bonito careca. Logo vocês vão me ver careca, gente. Porque eu vou raspar a cabeça de novo. O cara tá fazendo negócio pra crescer cabelo e eu vou raspar. É porque cresce melhor. Tá aí e economiza produto pra passar. Adriana Velasco. Boa noite, Dri. Seja bem-vinda. Eu pulei você, por acaso, em algum momento? Não, né? Patrícia Lopes. Boa noite. Vânia... Vânia José é completa. E como saber os minutos? Vai estar na... Na parte de baixo da tela, Rubia. Hein? Fiz besteira. Pera lá, gente. Calma. Respirem comigo. Pronto. Abriu de novo. Ué? 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 Ai, que susto. Deixa eu colocar o áudio. É que aqui não vai aparecer os minutos, porque é live. Rubia, vai aparecer... Deixa eu ver se tá mostrando. Vai aparecer geralmente aqui do ladinho, tá? Não vai aparecer agora, porque é ao vivo, tá? Mas aparece aqui do ladinho. Você anota a partir de onde ficou legal. E aí você consegue fazer isso nos comentários, tá bom? Pronto. Vou continuar tentando. Mariana... Me manda o pix. Mandei, Maria Rodrigues. Boa noite, Dri. Boa noite, Pathy. Rubia. Ateliê da Rê. Boa noite. Seja bem-vinda. Seguinte, gente. Vou mostrar umas coisas pra vocês agora que tem a ver com conteúdo já, tá? Deixar assim, bonitinho. E aí eu vou deixar travado aqui na Mariana Brits, que foi o último comentário que ela escreveu. Vou continuar tentando. Beleza? Bom, gente. É o seguinte. A gente tem aqui... Eu vou pegar as cartelas que eu vou usar hoje. As cartelas, tá? Bom, primeiro. Temos uma cartela de rendado direto que funciona na Eugene. E essa é uma cartela que também tem na Lanofix, tá? Que é a da rede. Arrastão, tela, enfim. Essa daqui que eu falei que eu ia trazer de volta, que é aquela cartela especial do rendado Lanofix que dá pra fazer na Eugene, tá? Tem uma coisa que tá nessa daqui e que tá presente nessa daqui, que é uma cartela de rendado modelado. Essa daqui também é. Mas tem um pulo do gato aqui pra ensinar pra vocês, tá? E essa cartela aqui é uma cartela específica. O desenho foi especificamente criado... Por que que isso tá assim? Eu não sei. Mas como eu tava dizendo, o desenho foi especificamente criado pra rendado fechado, ou rendado fino, ou fine lace, como queiram. Certo? Então a gente vai trabalhar com isso. Eu vou mudar pra máquina agora pra gente já fazer montagem de pontos, tá? Vou trabalhar hoje com o fio Cléa. Branco. Que eu ganhei de uma aluna minha na loja, lá na escola, lá no Fix. E esse fio... Deixa eu ver... Marta Rezende, boa noite. Seja bem-vinda, Marta. E esse fio era como a Círculo vendia pra tapeçaria antigamente, tá? Então, ó... Isso aqui é um conizão de fio Cléa. Ai, machucou. Ai, eu bati bem na têmpora. Ai, que dor. Ele não é rosa, tá, gente? Rosa é minha lâmpada. Ali atrás, meu LED. Meu refletor. E aqui tem, sei lá, tem mais de um quilo de fio. Tá? Zé, vende assim? Não. Né? E como eu não pretendo mais investir na Círculo como marca, tomara que eles ouçam isso. Eu só tô usando esse fio porque é um fio que eu achei que ficou legal o resultado. É... Eu... Eu não vou fazer muita força pra ficar falando que é o Cléa, tá? Mas... É, não vou mentir também. Tá bom? E Zé, então, quer dizer que dá pra trabalhar na máquina? Dá. Dá sim, senhora. Dá sim. Vivian Farina, boa noite. Suzana Pires, boa noite pra mim. Boa noite, Suzana. Pulei você. Me perdoa. Você tava lá em cima. Ju, de ação. Me desculpa, Suzana. Seja bem-vinda. Boa noite. Beijo. Pra todo mundo, pra você também. Tá bom? Às vezes acontece. Ó, eu quero falar um troço pra vocês, tá? Quem assistiu a live disso aqui? Vocês lembram? Se preparem que vai ter coisa com isso aqui logo, logo, tá? Só pra avisar. Quem não assistiu, procura. Chama Missoni. Esse tecido aí. Tá bom? Dá uma olhada lá nas lives. Neuza Brassoroto, boa noite. Esther Sanches, boa noite. Vivian Farina, boa noite. Olha, temos 46 pessoas. Vamos pro conteúdo, gente? Vamos pro Catiudo? Muito bem. Falei que ia demorar menos, mas demorei mais. É, tudo bem. Não, demorei menos. Vamos lá. Vou colocar na câmera da máquina. Vocês vão ver a maquininha a partir de agora. Tá bonitinho aqui, todo mundo vendo. Entender por que minha mão demorou. Pronto. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é a montagem de pontos. Vocês sabem que eu costumo fazer sempre isso, tá? Pra vocês estarem vendo a máquina assim, eu também vou deixar ela assim. Tá? Vocês vão ver esse outro quadro da máquina também. Mas num outro momento. Tá? Que eu vou começar a fazer umas explicações. Eu preciso de um quadro diferente. Eita. Maria Rodrigues tá pedindo pra mandar o Pix. Eu mandei. Dá uma olhada lá em cima. Bom, gente. Eu vou deixar travado aqui os comentários. Depois a gente volta com eles, tá bom? Então, a gente vai começar com a montagem de pontos. Como eu falei, fio Clé. Tá? Montagem de pontos que o Zé faz. Deixa eu pegar a reguinha que tá longe. Pronto. Peguei. Vocês já conhecem. Eu vou suspender as agulhas que eu vou trabalhar. 10, 20, 30. Vocês estão vendo minha nuca aí? Desculpem. Minha orelha. Não foi nem minha nuca. Olha. Eita, nós. Eu ainda tô procurando a posição mais exata pra essa câmera, tá, gente? Então, pode ser que demore. Selecionei as agulhas. Passei o carro pra lá e pra cá. Pra colocar elas na posição B. Vou agora selecionar elas em um por um. Subindo as agulhas. Ao invés de descer, tirar da posição de trabalho. Eu subo elas. Então, fica um por um na posição B. Um por um na posição E. No caso da máquina Eugene. Aqui, gente, eu vou colocar a escova do trama pra trabalhar. Tá? Deixa eu mudar aqui agora. Passo o fio por cima das agulhas que estão em suspenso. A alavanca NH, aqui da Eugene, gente. Tá? Ela tem que estar na posição N. Pra trabalhar com as agulhas que estão em suspenso. E vou tecer uma carreira. Tá? Ele faz um enlaçado diferente. A gente volta. Porque como tá com as agulhas da... As agulhas não. Com as escovinhas do trama. Ela tece bem. Às vezes não. Precisa dar uma suspendidinha nas agulhas. Mas não tem problema, tá? Isso aqui é só pra começar mesmo. Não é uma peça que eu tô fazendo. Zé, esse fio todo você gasta? Tipo, não, gente. Esse aqui eu até fiz amostra hoje com ele. Depois ele vai pra mão da minha mãe. Pra fazer os crochê dela, tá? Isso aqui que tá acontecendo, gente. É porque o Zé... Sabe o que o Zé não fez? Ainda, desde a última live. O Zé não lubrificou o carro dele. Tá seco e esturricado. Então vamos aproveitar? Vamos lubrificar rapidinho? Né? Ah, Zé, mas como é que lubrifica? Você vai fazer rapidinho? Eu preciso aprender. Gente, tem vídeo ensinando isso, tá? Então eu uso óleo de máquina industrial. Óleo mineral. Tá? Pincelzinho, que na verdade é uma brocha. E eu vou... Passar ele nas partes móveis do carro. Aqui que a gente vai usar. Trilhozinho bonitinho. A gente passa por tudo. Tudo onde passam as agulhas. E já vai melhorar bastante o desempenho da máquina, tá? E... Põe mais um pouquinho de óleo aqui. E vou dar uma passadinha nas agulhas, assim. Por isso que é uma broxinha pequena, tá, gente? Pra que eu consiga fazer isso aqui, ó. Repararam que não tem excesso de óleo. Repararam que não tem muita dificuldade pra fazer a lubrificação da máquina. Vou voltar meu carro aqui. E vou voltar a tecer. Vocês vão ver que vai tecer bem melhor. Cadê meu peso? Meus pesos estão aqui. Vamos colocar pesinhos. Ali deu um probleminha, mas já vai colocar o peso. Já vai parar de dar problema, tá? Zé, você deve estar se perguntando, né? Zé, diz aí. Por que você faz essas carreiras antes aí no começo, né? Isso não é gastar fio? Não, né? Porque, na verdade, gente, o que acontece? Eu vou trabalhar com carro verão. O carro verão, obrigatoriamente, ele tem que ter um pedaço de tricô antes. Pra você começar a fazer o trabalho com ele. O que seria numa máquina com frontura? A barra. Certo? Mas aqui, a gente não tem frontura. Então, eu preciso de um tecido pra começar a fazer o rendado. Certo? Que é esse aqui que a gente fez agora. Deu uns probleminhas. Um pouco é do fio isso também, tá, gente? Vamos lá. O fio, ele também pede pezinho, tá, gente? Essa é a questão. Vamos começar com o rendado normal da máquina. Vou mudar aqui pra vocês verem eu colocar a cartela. Então, a cartela, a gente vai colocar alinhada, né? Deixar retinho. Tem uma engrenagenzinha lá dentro, a gente encaixa nessa engrenagenzinha. Procura ela, encaixa. A hora que encaixou, você sente que ela tá presa. Você vai apertar esse botão aqui do lado. E vai rodar a cartela, deixando essa parte da frente aqui pequena. E vamos pegar a parte de trás, colocar o prendedor de cartelas. Caso vocês não tenham visto o prendedor de cartelas, tá, gente? Aquele é branquinho, transparente. Eu guardo isso aqui como se fosse ouro. Que não tem mais desse. Coloco na carreira 1. Travo. Venho com o carro verão. Ele já faz a seleção das agulhas. E selecionou a primeira agulha. E o que a gente faz? Anula a seleção dela, empurrando ela pra posição B. Vamos, portanto, agora mudar a câmera pra vocês verem melhor. Já viram eu colocando a cartela. Agora vocês vão ver melhor aí. O jeito que a gente vai trabalhar. Então já anulei a seleção dessa daqui. Destravei a cartela. Vou tecer para o lado de lá. Agora, tem uma coisa, gente, tá? Qual que é o... Como é que eu vou explicar? Pulo do gato, qual que é a regra pra trabalhar com carro verão, tá, gente? Sempre que tiver agulha selecionada, eu continuo passando o carro. E, nas cartelas convencionais, o carro sempre vai ficar à esquerda. Vai terminar o movimento dele à esquerda. Certo? Então, nas cartelas convencionais, o carro termina à esquerda. Então, eu tenho a agulha selecionada aqui. Eu vou movimentar o carro pra direita. O que aconteceu aqui? Não tenho a agulha selecionada. Então, quer dizer, Zé, que é aqui que eu paro? Não, porque você precisa passar o carro da máquina. Você vai levar o carro verão lá pro outro lado. Vai tecer as duas carreiras que pedem. Vai voltar com o carro verão. Selecionou as agulhas. Selecionou a primeira, eu anulo. Agora, eu vou transferir esses pontos pra lá. Abaixou as agulhas, é a hora do carro da máquina. Selecionou, só que do outro lado, né? Esse daqui, gente... É o que eu chamo, na lana fixe, de rendado direto, tá? Então, todo rendado que você faz... Duas passadas do carro verão. Duas do carro da máquina. Uma, duas, três, quatro do carro verão. Duas do carro da máquina é o que eu chamo de rendado direto. E esse daqui é a nossa rede, ó. Nossa tela, tá? Rendada. Beleza? Muito bem. Nessa mesma cartela, eu vou mostrar pra vocês o rendado fino. Ou o rendado fechado. Ou o fine lace, né? Que é o quê? Nada mais, nada menos. Que só... Eu vou até trazer pra cá o carro que não precisa fazer isso antes, tá? Eu vou mudar a câmera novamente. Pra que vocês vejam o que eu vou fazer no carro verão. Então, ó, essa teclinha aqui é a teclinha do rendado fechado ou o normal. Tem duas posições. N, de normal, e F, de fine. Ou, enfim, F, que é o fine lace. Fechado, fine, enfim. Tá? Então, no N, ela faz o rendado aberto, normal. Deixa eu deixar mais pra cá. E no N, no F, ela vai fazer o rendado fechado, tá? Já coloquei aqui. Pra colocar o carro aqui em cima, gente, é assim, ó. Você coloca primeiro a frente. Encaixou no trilho da frente. Você aperta o botão do carro. E ele não encaixa. Encaixa sim, gente. Pera aí. Deixa eu só alinhar as agulhas aqui. Pronto, encaixou. Tá? E aí eu vou transferir esses pontos que, na verdade, não vai transferir. O que que ele faz? Tem duas agulhas. Ele vai transferir o ponto que tá aqui, dando a volta nessa agulha. Ele vai fazer, dar a volta nas duas. Tá? Então, o que a gente chama aí de transferência de meio ponto nesse tipo de rendado. Beleza? Muito bem. Então, a gente vai passar agora no F. Vocês vão ver que vai ficar diferente o desenho. Você vai levar até a dança. É isso aí. É isso aí. Lembrem que eu tô abaixando sempre a última agulha que seleciona, né? Porque senão cai ponto. E no rendado fino também cai. Apesar de ele passar só meio ponto, ele também pode cair, tá? Na beirada principalmente. Opa, não abaixei a agulhinha. Deixa eu só suspender ela aqui. Gente, e assim fica o rendado fechado, tá? Zé, mas ele não fica um rendado. Ele fica um tecido que parece um rendado. Gente, é o seguinte. O bonito desse ponto tá na textura do direito, tá? Do ponto meia. Vocês vão ver isso mais pra frente aqui na live, porque eu tenho bastante coisa pra mostrar, como eu disse. Aí eu vou mostrando cada um de uma vez, tá bom? Então esse daqui, eu vou mostrar o resultado dele logo, logo já. Lembrei que eu ia fazer uma coisa. Agora eu que eu lembrei. Gente, pode ser que vocês vejam minha cabeça, tá? Assim, ó, de vez em quando. A única diferença desse daqui, gente, é a tecla NF que eu já tinha mudado pro F, tá? Você pode fazer combinações, né? Deixa eu começar a combinação do lado de lá. Então aqui, ó, eu vou fazer o rendado normal, tá? Agora eu vou fazer rendado fechado. Mudei o botão de posição. Rendado normal. Rendado fechado. Rendado normal. E aí a gente vai ter um ponto diferente desse daqui, que a gente já fez, que é esse daqui. Vai ter um ponto diferente aqui, tá? E o legal desse daqui, como eu falei, vocês vão ver de perto que ele é bem bonitinho esse ponto aqui. Certo? Muito bem. Vou tecer umas carreiras em ponto meia. E agora, gente, eu vou começar... Vocês lembram daquele ponto que eu falei que era da Lanofix? Que é uma cartela que vocês podem comprar, inclusive, na loja? Tá? Essa cartela, né, pra quem não tem perfurador e livro de pontos, né? Da Lanofix. Essa cartela é uma cartela... Eu chamo ela cartela da discórdia. Tá? Porque sempre me disseram que ela não funcionava. Então eu vou mostrar primeiro ela. Vou mostrar ela aqui pra vocês verem. Tá? Zé, o gráfico da cartela. Gente, é o seguinte. É do livro de pontos Lanofix. E eu tenho certa... Não sei, né? Então, assim, quem quiser a cartela, muito, 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 e tem... Não tem perfurador, não tem... E tem cartela... Não tem perfurador, então não tem nem cartela virgem, porque não tem como perfurar. Entre em contato com a Lanofix e pede, tá? Ela é a cartela... 113 do livro da 280. É o desenho 113 do livro da 280. Tá? Mas antes eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu só mostrei a cartela, porque essa daqui é rendado modelado. Eu vou fazer com a outra, tá? O que eu vou fazer agora é uma cartela específica pra rendado fechado. Essa é específica. Tá bom? Ou seja, o desenho foi pensado pro rendado fechado. Eu vou baixar esse aqui. E aqui, gente, o que eu fiz? Eu aumentei uma agulha aqui do lado. Por que eu fiz isso? Porque eu estudei esse desenho antes. Tá? Então, esse desenho, se eu aumentar uma agulha aqui do lado, eu não fico tendo que abaixar a agulha. Zé, mas você passou, você não destravou a cartela. Não destravei. Vou destravar agora. Também não tem porquê, né? Não é pra fazer buraco. É rendado fechado. Esqueci de mudar a teclinha, gente. Peraí. Dois palitos eu já tô acertando aqui. Mudei a teclinha. Selecionou. Selecionou, destravei. Então, reparem o seguinte. Sempre que tiver a agulha sendo selecionada, você vai continuar mexendo o carro. Levando o carro rendado de um lado pro outro. Vocês vão entender isso nos próximos pontos. Então, ó. Tem a agulha selecionada. Como eu disse, essa é uma cartela de rendado fechado específica, né? Abaixar aqui. Uh! Fiz besteira, hein? Muito bem. Essa aqui, especificamente, tem quatro movimentos do carro verão pra dois da máquina. Então, não preciso nem pensar muito. Só preciso ficar atento com relação às agulhas da lateral, tá? Tá? Mas você vai mesmo, né? Não adianta. Abaixo aqui. Abaixo aqui. Que eu tenho uma erradinha. Pronto. Já saiu já. Eu só vou fazer o seguinte. Vou passar... Vou começar de novo isso aqui. Porque eu acho que eu errei alguma... Alguma movimento do carro eu errei. Tá bom. Você vai selecionar, não tem jeito. Tá bom. 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 Uma coisa importante que eu vou passar pra vocês depois... Depois... Tchau. Aqui, gente, a gente tem um padrão feito especificamente para o rendado fechado, tá? Ele fica com essa aparência diferente aqui, onde faz a transferência do ponto. O bonito dele também é, esse aqui vai dar para mostrar, é o direito, tá? Ele fica mais interessante do lado direito, certo? Então, a gente tem aqui uma textura, forma uma textura no tricô que fica, do meu ponto de vista, bem interessante. Então, a gente já mostrou aqui o rendado direto, que é o rendado dessa cartela aqui, que é dois movimentos e quatro movimentos, dois do carro verão, dois da máquina. Quatro do carro verão, dois da máquina. Dois do carro verão, dois da máquina. E essa rotina vai se repetindo durante toda a cartela. Mostrei para vocês agora, também, a cartela do rendado fechado. E antes de mostrar o modelado, gente, que é o que mais leva tempo para fazer, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar não, eu vou voltar um pouquinho com vocês para responder perguntas que eventualmente tenham dessa primeira parte. Vou também dizer para vocês que a gente está chegando em quase uma hora de live. deixa eu só ver se tem mais algum pix aqui para agradecer. Sim, temos. Teve mais duas pessoas que deixaram pix, gente. Eu queria poder agradecer essas pessoas e para isso eu preciso da autorização delas. Então, vocês duas que mandaram o pix, por gentileza, me digam aqui no chat se eu posso ou não agradecê-las nominalmente. Voltei, agora já estou aqui. Mas muito, muito, muito obrigado, tá, gente? Obrigado mesmo. Cadê? Vem aqui, Neném. Que bonitinho. Estava vendo o comentário do... Do... Do YouTube. Eu vou pegar o celular para ler os comentários, gente, porque eu acho que é melhor. Tá. Só que quando vira a tela, o que acontece? Ele sai da onde estava. Achei. A Delma disse assim, hoje eu estava... Acho que na hora que eu bati a têmpora, né? Hoje eu estava limpando o canteiro de flores e bati com... E bati forte com a fronte... Bati com a fronte num pedaço de galho seco. Chorei, sangrou na hora. Cuidado, hein, moleque. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu já ficar mais alto aqui pra vocês. Deve estar parecendo uma tampinha. Ou não. Deixa eu ver como é que está. Ah, não está ruim. Ah, vamos subir um pouquinho. Pronto. Deixa eu achar o comentário da Delma de novo. Antes teve comentário. A Neuza chegou. Susana. O meu carro verão funciona bem. Não trabalhando e quando eu vou trabalhar ele tranca. A Dirce Ramos está dizendo que o carro dela está travando. Gente, é o seguinte. Dirce, várias coisas podem levar o carro verão a travar. A agulha é um dos motivos. Não é nem agulha torta, mas é mais agulha gasta. Então, o talãozinho, que é aquela parte que a gente vê da agulha, que passa dentro do carro, ele gasta nas laterais. Inclusive, tem essa orientação do manual da Eugene. Ele gasta nas laterais onde ele fricciona com a canaleta da agulha. Gastando ali, isso vai acontecer com o tempo mesmo, não tem jeito, você precisa trocar essa agulha, porque ela trava na hora de selecionar. E aí, quando trava na hora de selecionar, trava o carro. Ele vai batendo até uma hora que ele trava. Então, tem que observar isso. Se as agulhas, se o talão das agulhas não está gasto também na lateral dele. Soraya, eu assisti a live do Missoni, né? Maria Rodrigues manda o pix. Já mandei. MariaJose.Lancelote.gmail.com A Solange também disse, eu vi. Delma falando que ela bateu a cabeça. Zé, essa montagem segura os pontos? Na verdade, não. Tá? Ela não segura os pontos. Ela deixa um começo sem desmanchar, mas não é arrematado, tá? Rúbia, quero que você ensine a desmontar a máquina para limpar por dentro. Já sei limpar as agulhas. Então, Rúbia, é assistência técnica e eu não tenho o hábito de fazer isso aqui no canal, tá? Eu fiz uma vez com o vídeo das fronturas. Tô devendo o vídeo da frontura SRP20, mas eu ainda tô reticente em fazer. Porque, assim, ela é mais difícil de regular do que a outra e, além de tudo, teve muita gente reclamando do vídeo. Muita, muita gente reclamando dos vídeos de regulagem da frontura dizendo que quebrou a máquina. Você fez eu quebrar a minha máquina. Gente, na boa, eu nem vou falar isso, nada sobre isso, porque, assim, eu não sou técnico à toa, tá? Eu não vou ensinar coisa errada, enquanto tem aí canal que ensina coisa errada. Ensina você a regular a lanofix soltando os parafusos da memória. Sota aqui os parafusos da memória que você vai regular. Você vai, no mínimo, é desregular a máquina, tá? Com sorte, você consegue fazer ela voltar no lugar. Mas, assim, gente, não se mexe em regulagem de máquina, então eu fico reticente de ensinar a abrir máquina. Porque tem um monte de parafusos lá. Para a pessoa soltar um parafuso errado, é dois palitos, tá? Então, Rubi, desculpa não poder ensinar. Não poder, não. Mas não te dar uma resposta positiva agora por conta disso, tá? Suzana Pires. É, vou parar de participar porque a bateria do telefone está acabando. Tenho que pôr para carregar. Beijo. Continuarei a assistir. Boa noite a todos. Fica tranquila, Suzana. Docileia Vivan deu boa noite a todos. Boa noite, Docileia. Patrícia RL. Boa noite. Faz tempo, Patrícia, que você não aparece por aqui. Roseli Fortes. Que cartela é essa, professor? Qual, Roseli? Já mostrei quatro, pelo menos. Tá? A gente está falando de cartelas do rendado. Marta Rezende. Nossa, parece muito difícil essa máquina. Trabalhar com dois carros. Não é não, viu, Marta? Mariana Mello. Que lindos. A minha é Lano Fix. Eu amo. Queria muito poder fazer aula com vocês, Zé, mas moro em Goiás. Vai, se programa. Um dia você vem para São Paulo, passa uns dias aqui e tem aula comigo. Fácil, né? A pessoa fala com uma facilidade, né? Eu entendo que às vezes não é tão fácil, mas se você puder. Rubia Moraes. Deus me livre disso. Esse segundo ponto rendado, fechado, da Elgin, fica bonito numa blusa. Fica. Fica. Fica bem bonito. Solange Corradi. Já falei, né? Nara Rodrigues. Hoje montei minha Brother 840. Bom demais assistir a live e poder visualizar a minha máquina, o que você está falando. Alegria de principiante. Que bonitinha. Ivanete Aguilera. Boa noite, Zé. Boa noite, galera. Boa noite, Ivanete. Seja bem-vinda. Patrícia. Nara. Que show saber disso. Por isso tu tá quietinha no grupo, né? Está estudando. Vou ficar ainda mais feliz quando for praticar essa aula. Bora lá. Lanir Cardoso. Boa noite, Zé. Boa noite, Lanir. Nara Rodrigues. Sim, Pati. Estudando muito. Parei de assistir a live e ainda falta... Parei para assistir a live e ainda falta montar a frontura. A Lanir disse que chegou agora. Seja bem-vinda, Lanir. Marta Rezende. Pode sim, Zé. Marta Rezende deu um pix de 10 reais. Tá, gente? Muito, muito obrigado, Marta. De coração inteiro. Não é só do fundo do coração, é do coração inteiro. Muito obrigado. Mesmo. Cristina Massafera. Cheguei. Boa noite, Zé. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Marlene Duarte. Zé, a forma de trabalhar o rendado da Lanofix é a mesma da Brother? Não, Marlene. Não é, não. Tá? É bem diferente. Começando pelo fato de que na Lanofix é um carro só. Você tira o carro da máquina e coloca o carro verão. Se você tiver dúvida sobre isso, dá uma olhada nas lives anteriores. Tem uma live, inclusive, que eu comparei os dois carros, tá? Eu falei do carro rendado da Lanofix e do carro rendado da Eugene. Hoje eu tô mostrando na prática. Beleza? No caso do carro rendado da Eugene, né? Porque da Lanofix eu já fiz live já. Peraí que eu me perdi, gente. Marlene Duarte perguntou se é a mesma forma de trabalhar. Vivian Farina. Se acontecer do carro verão ficar duro e não passar corretamente, pode ser agulha torta ou falta de limpeza? Pode ser uma série de coisas, tá? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês agora, que não é pra assustar vocês, tá? Mas, se o carro verão tá dando problema, da Eugene e da Lanofix, a melhor coisa a se fazer é mandar a máquina para um técnico. Carro que trava, que cai ponto, não tem como usuário resolver isso. Tem vídeo que ensina, eu já vi vídeo que ensina, eu não sou a favor de vídeo que ensina a regular carro verão, porque uma regulagem fora do lugar, você pode arrancar a cabeça de todas as agulhas que você estiver trabalhando. Você quebra o gancho. Se você não quebra o gancho, você quebra a lingueta. Se você não quebra o gancho ou a lingueta, você quebra os dois. Você arranca o gancho da agulha, tá? Então, assim, não é que eu não quero ensinar, mas eu não quero ter gente reclamando do vídeo depois. Zé, mas a gente não vai reclamar, a gente se der errado, a responsabilidade é nossa. Eu sei, gente. Só que eu chego em muitas pessoas, né? Eu não chego só em vocês. Eu chego em vocês e tô muito feliz por isso. Pra quem tem essa consciência, né? Mas, eu chego em pessoas que talvez não tenham. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso pra depois não ficar me chateando com essas coisas, entendeu? Isso me deixa chateado. Falar que um trabalho que eu fiz prejudicou a pessoa. Isso é, né? Sendo que tá muito claro ali, se você não tiver habilidade, conhecimento, pelo menos superficial, sabe? Você não precisa se conhecer a fundo, né? Mas entender mais ou menos como a máquina funciona e tal, pra fazer a regulagem de frontura, é importante. Tá? Eu tentei facilitar ao máximo o vídeo, mas ainda assim, dá pra perceber ali que você tem que ter um conhecimento prévio. Pelo menos, dessa parte de parafusos e chaves, etc e tal. Então, se você não tem, não faça. E o carro verão, gente, é muito difícil de... Não é que é difícil de regular. É até fácil. Só que é sensível demais fazer a regulagem do carro verão e ensinar, soltar por aí. E aí as pessoas quebram lá. Aqui tem 60 agulhas que eu tô trabalhando. Se eu arrancar o gancho de 60 agulhas da máquina de alguém involuntariamente, que é o que vai acontecer, não é legal. Né? Então, por favor, me entendam nesse aspecto que é difícil realmente ensinar isso no YouTube, porque vai chegar em muita gente e muita gente vai acabar falando assim, olha, eu posso até ser processado, tá, gente? Só pra vocês entenderem como é que pode ser o negócio. Né? Processo sem razão, tá? Vai ser assédio judicial, no caso. Mas pode acontecer. E eu não quero dor de cabeça. Tá? Então, carro verão travando, caindo ponto, dando problema. O que eu posso dizer? Verifiquem o listel. Verifiquem a agulha. Não é nenhuma coisa... Lubrifiquem, né? Não é nenhuma coisa, nem outra. Nem a outra. São três, né? Pode ser regulagem de pontos. Então, testem regulagem. Né? O tamanho do ponto. Pode ser o fio que não tá parecido afinado. Pode ser o tensor que tá com problema. Pode ser o ponto muito apertado, o ponto muito largo, como eu falei de regulagem. Então, são vários fatores. E assim, se olhando tudo isso o problema persiste, o melhor lugar pra você levar a sua máquina é na mão de um técnico. Tá? Técnico habilitado, tá, gente? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Bora lá. Ó, tem bastante pergunta. Ainda bem que eu parei, né? No meio. Só que fui trollado pela barra de rolagem aqui. Maria José. Boa noite, Zé e colegas. Dirce Rambo. Obrigado, Zé. Vou ver isso. Márcia Maciel. Boa noite, Zé. Me atrasei muito hoje. Fica tranquila, Márcia. Fica gravado e você pode assistir tudo depois. Vivian Farina, você usou linha? Dá pra fazer com dois fios 228? Dá. Não fica num aspecto tão legal. Vai ficar meio ralo o tricô. Mas dá. Dá sim. Patrícia Lopes. Eu que o diga. Sou a rainha de desmontar. Na hora de montar é aquele Deus nos acuda. Pois é. Carla Neto. Já me tem acontecido as laçadas serem transportadas para os ganchos, né? Acho que você está falando para o post, né? Deixa eu mostrar ali para vocês verem. Espera aí, gente. Apitou o WhatsApp aqui. Eu costumo ver ainda. Não é nada, gente. Mas eu olho porque a Patrícia às vezes avisa de algumas coisas, né? Patrícia é minha assistente, para quem não sabe. Aqueles, né? Vai falando que ela é sua assistente e daqui a pouco ela manda o boleto para você. Deixa eu mudar aqui para vocês verem o que é que ela está falando. Vou mudar para essa que tem o crop. Quem que falou? Carla Neto perguntou. Quando os pontos caem aqui, tá? Nos postes. Ele não vai para a agulha, mas ele vai para o poste. Isso é carro verão desregulado. É carro verão desregulado e, muito provavelmente, ele está ao gasto. Mas é E. Não significa que é só o carro verão desregulado, nem só o listel gasto. O listel gasto costuma dar problema em vários pontos. O que pode ser... Na verdade, isso daí chama-se peso de transferência. Então, o carro está puxando demais a agulha. E acaba... Na hora que ele solta a agulha, ele solta o ponto em cima do poste da máquina e não na agulha. Tá? Então, tem que um técnico olhar. Não tem jeito. Zé, eu não tenho técnico na minha região. Gente, a Lanofix recebe máquina do Brasil inteiro e manda máquina para o Brasil inteiro. Tá? Conversem com o pessoal da Lanofix porque o técnico, ele... E outra coisa importante, gente. Apesar de, em algumas situações, isso dar certo, em grande parte, se o teu carro verão está com muito problema, muito, ou a tua máquina, manda a máquina inteira com o carro verão, com tudo. Tá? O que não precisa mandar para assistência técnica é acessórios, morcete, essas coisas. Mas para mandar uma máquina para assistência técnica, para uma revisão, máquina, carro verão, no caso da Elgin, né? Máquina, carro verão, carro da máquina, tensor, manda tudo. Contador de carreira, braço do carro, tá? Porque daí o técnico olha tudo e regula tudo. Chegamos em uma hora de live, temos 61 pessoas assistindo. E se o Zé estivesse dando uma aula particular para cada uma dessas pessoas, que minha aula era R$120,00 há sete anos atrás, eu continuo com esse preço porque, né, eu não dou mais aula particular. Se fosse 61 pessoas vezes 60, que é metade da aula, R$3.660,00. Então, gente, vejam, vejam, 62 pessoas aumentou agora, tá? Vejam aí que o Zé está fazendo um trabalho muito bom aqui no YouTube. Muito bom é dose, né? Mas um trabalho que ele julga muito bom e vocês também, eu acho. E que aí toda a colaboração financeira que vem através disso, para mim, é muito importante. Muito importante mesmo, porque ajuda com várias coisas, ajuda muito, muito, muito. Tá certo, gente? Bora lá, vamos voltar aqui a responder as perguntinhas. Claro que a barra de trollagem me trollou. Barra de trollagem não é nem mais barra de rolagem. É barra de trollagem. Tá. Estela Portes, boa noite, seja bem-vinda. Adriana Velasco, meu carro verão da Brother está um doce de batata doce. Ó, que bonitinho. Dona aí, Zé, estava lembrando aqui, a Eugin dá para você usar o carro rendado junto com a Frontura? Na Lonofix não dá. E também na Eugin não dá. Tá? Carro rendado e Frontura não se falam. Não dá porque não dá para você subir a Frontura, né? E não só por isso. Tá? Não... O carro verão, ele... A parte que entra por baixo, né? Deixa eu tirar aqui. Vocês estão me vendo? Então, foi do Donaio, o último, né? Que eu li. Essa parte que entra por baixo aqui, tá, gente? Essa dobrinha aqui, é isso que não deixa a Frontura subir. Porém, tem coisa que faz parte do processo de transferência preso nessa parte de baixo. Então, não dá para trabalhar carro verão e Frontura. Beleza, Dona aí? Nem o Lanofix, nem o Eugin, tá? Maria Betânia. Cadê? Achei. Silveira de Souza. Mendonça. Cheguei agora, nunca consegui usar o carro verão. Boa noite. Tá na hora de colocar ele para jogo, hein? Dubrifica bonitinho, testa. Agulha, tendo problema, leva a máquina, carro verão para o técnico, tá? Não fiquem tentando resolver, gente. Vocês vão... O risco de quebrar a agulha é grande. Eu estou avisando, tá? A regulagem do carro verão, ela não é feita de uma vez. Solta um parafuso, puxa, aperta o parafuso. Você regula um lado, depois o outro. Depois regula o carro internamente, se necessário. Regula as pecinhas de baixo, as pecinhas... Então, assim, é uma série de coisas. Você não mexe só num parafuso. Você mexe em vários. Peraí. Gente, só um minutinho, tá? Pera só um minutinho. Rapidão, já volto. Mãe, tá esquentando? O chuveiro. O chuveiro? Tá. Ah, tá. Porque eu diminuí a temperatura dele, tá? Uhum. Tava muito quente. Minha mãe foi tomar banho e eu esqueci que eu tinha mexido no chuveiro, não avisei ela. Mas tá esquentando. Pera, 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 pera. Eu parei no doce de batata doce. Pera, pera, pera. Cláudia Silva. Antes tarde do que nunca. Esqueci do horário novo. Sorry, teacher Lancelot. Imagina, fica tranquila, Cláudia. Here I am. Estamos aqui. Estamos todos aqui. Maria Bethânia Souza. Vou assistir tudo depois. Fica tranquila, Maria Bethânia. Cristina Massafera. Só consegui trabalhar com a frontura depois que assisti seu vídeo. Pera aí. Só consegui trabalhar com a frontura depois que assisti seu vídeo de montagem dela. E segui todos os passos. Ótimo. Dulce Freire. Boa noite, Zé. Mariana Melo. Mariana de Melo. Você não consegue controlar quem vai ver o vídeo e o que será feito com o conhecimento. Pois é. Drica, tu fica aí falando isso na hora de bancar a maluca. E uma hora eu vou bancar a maluca e vou aí me agarro nessa máquina e nunca mais largo. Vivian Farina. Obrigado pela resposta. Sou novato em trabalhos com carro verão. Cristina Massafera. Cruzes, Pathy. Com essa violência toda? Pathy. Já te disse que são todas tuas. É só vir buscar. Qual a hora que eu vou pegar a Pathy e vou esconder ela do mundo? E vou eu buscar as máquinas? Brincadeira, gente. Brincadeira. É uma coisa que eu e a Drica e a Pathy a gente brinca, tá? É... Pera, pera, pera. Solange Corradi. Zé, na Lano Fix eles regulam o carro na hora ou tem que deixar lá? Tem que deixar lá. De novo. Apesar deles também falarem pra você levar só o carro, leve o carro e a máquina. Tá? É melhor. Não que não funcione do outro jeito. Funciona. Mas eu acho minha recomendação como técnico, professor, etc. Aí você levar o carro e a máquina. Tá bom? Maria Rodrigues. Meu carro vai pra direita e não volta. O que será? Técnico. Hoje eu vou falar muito de técnico, tá, gente? Cris e Drica. Tem me feito vontade de voltar a ter uma brother por causa deste bendito carro verão dela. Que está maravilhoso mesmo. Não é? Ele é maravilhoso mesmo. Não tem jeito. Isabel Cristina. Seja bem-vinda, Isabel. Boa noite, pessoal. Ela mandou. Ateliê da Rezé. Dá pra usar fio Charme ou Anne? Dá. Mas o fio Charme e o fio Anne é um pouquinho grosso pro carro verão. Por ser 100% algodão, né? Mas se parafinar bem, eu acredito que dá. Tá? Eu nunca testei. Eu já acho ele um fio grosso. Mas eu posso testar depois, gente. Não tem problema, não. É que carro verão eu prefiro fio fino. Eu prefiro fiozinho mais fino. Se não for pra ser fio fino, aí eu trabalho com lã fazendo tricô rendado de inverno, né? Com lã. Carla Neto. Tô em Portugal. Seja bem-vinda, Carla. A gente já tinha falado... Você tá em Portugal ou você é de Portugal? Mas, gente, eu acho tão barato a gente cruzar fronteiras, cruzar oceanos. Eu acho isso muito legal. Adriana Velasco. O meu não cai em um ponto. Transfere tudo sem defeito. Perfeito. Isso que nunca havia usado carro verão na vida. Amando. Patrícia Lopes. A gente que acha... Gente, o que acha de fazermos uma campanha para Pinguim patrocinar o Zé? Se toparem, eu crio material para abarrotarmos as redes sociais dele. Pois é, gente. Porque tudo aquilo ali é Pinguim. Tudo isso daqui é Pinguim. Que, na verdade, é Lansu. Só pra explicar rapidinho. O Paramon é uma empresa guarda-chuva, tá? É um conglomerado. E aí você tem a tecelagem, que leva, se não me engano, o nome Paramon, que é pra tecido plano. Você tem fios para malharia, que é a Lansu, que é uma empresa do conglomerado da Paramon. E tem a Pinguim, que é a empresa de tricô à mão. Que seria a... Vamos chamar de... Sessão, né? Sessão, ou se não... Divisão, né? Divisão, isso. Divisão de produto para tricô à mão é a Pinguim. Tem a Lansu e tem a Paramon, tá? A Paramon também vende tops de lã, né? Que é a lã antes de ser fiada. Ela para no tops. Que é um fiozão grosso, tá? Que depois vai para a fiadeira, daí... É... Para... Fiadeira? É, fiadeira. Para fazer o fio mesmo, tá? Rúbia, se eu estiver falando besteira, você me corrige. A Rúbia pediu calma para a pessoa errada. Zé, tenho duas máquinas. Estão precisando de uma boa manutenção, mas acho que vai ficar muito caro enviar para São Paulo. Não vou dizer que não fica, tá? Carmen José. Parabéns pelo cuidado com a sua mãe. Obrigado, Carmen. É, a gente tem que cuidar, né? Patrícia Rizos. Calma, de verdade. Olha. E se abaixar a frontura, passa o carro verão, levanta a frontura. Então, Rúbia. Mas não dá, né? Porque os pontos da frontura estão presos nas agulhas, né? Ficam nas agulhas. E aí se abaixa a frontura, as agulhas ficam na posição. É pedir para quebrar a agulha. E outra. Vai cair ponto. Estou falando porque já tentei. Vai cair ponto. Tá? Você quer fazer alguma coisa, por exemplo, um rendado com entremeio de canelado? Você pode fazer. O que você vai ter que fazer? Faz um entremeio de canelado pequeno para você transferir os pontos para a máquina. São bem isso, tá? Você abaixa a frontura, passa o carro verão, sobe a frontura, transfere os pontos para a frontura e continua tecendo. Trabalhoso? Trabalhoso. Mas quem quiser fazer isso é essa a alternativa. Tá bom? E lembrando que tem que pensar a cartela para isso, tá? Porque vai ter intervalo que não vai ter agulha na máquina. Lembre-se também que quando a qualquer máquina... Ah, não, não vai ter, não. Não vai ter agulha vazia. Não, esquece o que eu falei. Só que vai ter agulha que vai estar em ponto meia. Pense nisso, tá? Patrícia Lopes. Me põe definitivamente nesse seu coração que garanto que tudo que é meu é seu. Só não sei se será muita vantagem para ti. Ouia. Mas você já está no meu coração, meu amor. Patrícia, você já está. Patrícia RL. Como fazer as cavas, diminuições e aumentos usando carro verão? Então, gente, isso não vai dar para abordar hoje. Então essa live vai ter uma segunda parte, tá? Na semana que vem eu vou falar de confecção com carro verão. Beleza? Cava, decote, tudo. Tá bom? Então na terça-feira da semana que vem não perca uma live. Vai ser de carro verão para confecção. Tá? No carro verão da Brother. Lembrando que eu já fiz isso no carro verão da Alano Fix. Tá? Mas é bom fazer no da Brother também. Ateliê da Rê. Obrigada, Zé. Mariana de Melo. Nossa, agora lembrei das aulas de fiação. Eva Alves. Boa noite, seja bem-vinda. Ivonete Maria. Amo fazer treco e tenho duas máquinas, mas na verdade as duas caem em muitos pontos. Ivonete, precisa entender aí com as suas máquinas e levá-las no técnico, né? Cristina Massafera. Concordo, Pat. Agiliza essa campanha. Dona e Júnior. Entre meio de canelado. Exatamente isso. Pois é, mas isso daí, gente, tem que pensar a cartela, tem que pensar, não é só pegar uma cartela, achar que vai fazer, ou se não, pensar o canelado em função da cartela. Tá? Porque se não, não vai dar certo. Vai ficar esquisito. Noemi e artesanato. As máquinas precisam de manutenção e de preferência feita por quem conhece. Costumo fazer a manutenção da máquina de tricô e das de costura também. Gente, se eu pulei o comentário de alguém, me perdoem. Tá? E se eu pulei, repitam o comentário. Tá bom? Eu parei na Noemi e agora a gente vai de novo pra máquina. Tá? Que eu preciso mostrar pra vocês o rendado modelado. Beleza? Então, chegamos na máquina. Deixa eu só ver aqui. Oxi. Mas não mudou? Ah, mudou. Olha aqui, gente. Filatório. A Rúbia falou. Bom, gente. Tá aqui o celularzinho pra gente ver o que eu tô fazendo. Eu já entrei no meio de vocês aí. E vocês devem se lembrar... Oxi, travou? Por quê? Eu, hein? Não, travou não. Vocês devem se lembrar, gente, que o Zé tentou fazer uma cartela. Ele falou que era especial da Lanofix. Que tem uma passada só do carro da máquina, tá? E essa cartela na Eugene dá pra fazer trocando o carro rendado de posição. Eu vou fazer ela, porque aqui eu já vou começar a ensinar um truque que naquela outra cartela eu vou mostrar com mais veemência, vamos dizer assim, tá? Nossa, ventilador. Minhas pernas estão ficando geladas. Desligo você ou não desligo você? Vou pensar. Tô colocando a cartelinha aqui, gente. No caso dessa cartela aqui, que é a Virgem, é pra Lanofix. Eu memorizo pra Eugene na carreira 3, tá? Beleza, travei a cartela. Vou passar o carro uma vez. E agora é que vem a sacada, tá? Essa primeira vez não conta, mas as próximas vão contar e serão sempre número par, ou melhor, serão sempre número ímpar para o carro verão. E para o carro da máquina também. Porque a gente vai trocar ele de lado. Ele vai a hora entrar pela esquerda, a hora entrar pela direita. Tá bom? Já destravei a cartela. Uma. Opa! Bobagem. Vamos ter que começar de novo, que tava... O botão do NF tava no F, tá, gente? Volto uma carreira, trava. Agora sim. Destravei a cartela. Porque não pode ser, tá? Então, são... Conta a primeira também, tá? Falei bobagem. A primeira com a cartela travada conta, porque é a seleção, né? Então conta. Então passei nove vezes o carro verão. Tiro o carro verão daqui. Vou tecer uma carreira com o carro da máquina. Certo? Coloco o carro da direita pra esquerda. E eu vou transferir, né? Trabalhar com o carro durante sete carreiras. Tiro o carro. Uma carreira do carro da máquina. Entro com ele à esquerda. Vou baixar minha cadeira aqui, que vai ficar melhor. Vocês vão ver minha orelha de vez em quando, tá, gente? Não tem jeito. Uma. Agora vão ser cinco passadas do carro verão, tá? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Baixo as agulhas. É hora de parar. Essa cartela, ela é exceção, tá? Eu tô mostrando ela primeiro, porque ela é uma cartela especial da Lanofix, que dá pra usar na Eugene também, numa boa, tá? A outra cartela é o normal do rendado modelado da Eugene. Isso aqui é meu desafio que eu tô mostrando pra vocês. Foram cinco passadas do carro rendado, agora vão ser três. Tira o carro, uma carreira com o carro da máquina, coloca ele à esquerda. E vou passar. Agora ele começa de novo, tá? Foram três. Não dá pra ser uma passada só. Então ele vai começar pra nove de novo. Então a sequência dessa cartela é nove, sempre entremeada de uma passada do carro da máquina, tá? Então é nove, sete, cinco, três, tá? Nove. Uma do carro da máquina. Ué? Ah, não encaixou o carro direito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ai, aqui deu um ruimzinho. Deixa eu pôr o pezinho aqui. Peraí, gente. Como o ponto é diferente... Já passei uma. Deixa eu tirar esse ponto daqui, que se não vai tecer. É lá, lá, lá. Uma. Duas. Três. Cinco. Caiu! Quebra de novo pra você ver, meu velho. Vou pôr mais pra baixo aqui. Pronto. Tira o carro. Tira o carro. Uma carreira. Põe o carro do outro lado. Uma. Duas. Três. Tira o carro. Uma carreira. Uma. Agora nove de novo, tá? Depois da três é nove. Duas. Uma desse daqui. Agora sete. Uma do carro da máquina. Uma. Cinco. Agora vão ser três. Tira o carro. Uma carreira. Põe o carro. Nove. Então a sequência do ponto é sempre nove, sete, cinco, três. Nove, sete, cinco, três. Com uma carreira entre um grupo e outro, né? Usado aqui no canto ela tá ratiando. Deixa eu pôr isso aqui aqui. Não, meu amor. Fica pra cá. E você teste esse ponto. Ô safada. Pronto. Uma carreira. Carro do outro lado. É tira a punha de carro mesmo, tá, gente? Vamos lá. Tô silencioso, né? Por quê? Tô concentrado, gente. Por que você enrola a laçada aqui? Por que você enrola a laçada aqui, hein, bonita? Fala pro Tato, por que você faz isso, hein, dona máquina? Conte-me tudo, não esconda-me nada. Sete. Agora cinco. Três. Nove de novo. Sete. Agora cinco. Três. Vou tecer umas carreirinhas em ponto meia pra afastar o trabalho da máquina. E esse daqui, gente, é o rendado especial, vamos chamar assim, que a Lanofix faz. É a cartela 113 do livro de pontos, se eu não estiver muito enganado. Deixa eu ver aqui o que tava anotado. É o número 113, desenho número 113 do livro de pontos da Lanofix 280, que dá pra usar na Eugene fazendo o trabalho dessa maneira que eu fiz. Na Lanofix é diferente. Você só vai tirar o fio e mudar uma alavanca. Tecer nove, passar nove vezes, passa uma com fio, depois sete vezes, passa uma com fio e assim por diante. Como eu já ensinei aqui em live também no canal Tricotando com o Zé. É um rendado muito bonito. É um troço que fica aberto, tá? E o Zé Augusto tá estudando a possibilidade de fazer outros tipos de rendado com esse mesmo sistema pra ficar com esses buracões maiores aqui, tá? Pra ficar com essa cara de tricô rendado daqueles vestidos que as máquinas industriais fazem. Né? Então esse daqui é o rendado modelado especial, cartela original, originalmente produzida pra ser feita com a Lanofix, né? Produzida pela Silver Reet. Vou colocar só três pezinhos que acho que já dá, não precisa de muita coisa. E agora, gente, eu vou entrar no rendado modelado mesmo, ou seja, naquele que a gente vai ter aquele pulo do gato, que eu não chamo nem pulo do gato, eu chamo pulo da onça mesmo, porque é um pulo poderoso, é um pulo vitaminado. Não façam isso que eu fiz, tá? Eu sou responsável pela minha máquina, tá bom? Essa cartela é do rendado modelado, gente. Muito conhecida, vocês vão ver que o desenho é bem conhecido mesmo. E sendo essa cartela da Eugene, né? Ela tem as marquinhas aqui do lado, o que pra gente, que já faz tricô há muito tempo, ou pra quem tá aprendendo a fazer tricô rendado com o Zé, não vai ser muito necessário, tá? Por quê? Porque a gente vai aprender a entender a cartela, e entender os ciclos dessa cartela, e entender o número de passadas do carro verão pra cada ciclo. Essa é a grande verdade, tá? E aí a gente faz isso na hora de fazer teste de cartela, tá? Eu falo muito de teste, eu vou continuar falando, gente, porque assim, vocês têm que testar as coisas. De verdade. Testa que é a melhor maneira de você conseguir uma resposta, e também é a melhor maneira de você conseguir fazer as coisas de um jeito legal. Por exemplo, esse ponto aqui que eu fui testar mesmo. Eu vi um vídeo no canal da Roberta Rose Kelly, que é de fora do país, é um canal na língua inglesa. E aí eu assistindo esse vídeo me inspirei pra trazer esse daqui. Inclusive eu tô devendo colocar o link do vídeo na outra live, vou colocar nessa daqui também e na outra, tá? Eu acho que é um rendado muito bonito, eu não sei nem a impressão que vocês estão mandando ali, né, os comentários, mas fica muito bonito. Muito bonito mesmo, tá? Quem quiser essa cartela, livro da Lanofix SK 280, desenho 113. Quem quiser essa cartela e não tem perfurador de cartela, pode encomendar ela na Lanofix. Tá bom? Dá pra fazer no carro verão Lanofix, por isso que tem essas marcas aqui do lado. Ou dá pra fazer no carro verão da Eugene, respeitando essa sequência de 9, 7, 5, 3, entre uma carreira feita com o carro da máquina. Tá? Zé, se fizer duas carreiras, não aumenta a produtividade? Aumenta, mas o ponto não fica igual. Zé, se no rendado direto eu fizer quatro carreiras entre uma transferência, um ciclo de transferência e outro, fica legal? Não, não fica, perde a característica do desenho. Zé, e se eu fizesse a cartela de rendado modelado no rendado direto, fica bonito? Não, fica feio. Inclusive, tem gente que vende isso, gente. Olha, fizemos aqui uma alteração da cartela 21 no Seras Quanta da Brother e também fizemos essa alteração para que se transformasse numa cartela de rendado contínuo. Acho que era esse nome que a pessoa deu. não é rendado modelado, não é o que a proposta da cartela pede, não é o desenho da cartela, tá? Então, gente, o pessoal fala assim, ah, é rende demais. Tudo bem, cada um fica com a sua opinião. Eu estou aqui trabalhando com a parte, aquilo que a máquina foi projetada para fazer, como o rendado foi desenvolvido para fazer na máquina, né? Adaptações a gente pode fazer? Pode, mas não pode dizer que é regra. Não pode dizer que é regra, porque está fora do manual, você está confundindo a cabeça das pessoas. Mas tudo bem, se a pessoa acha que está ajudando. Bom, vamos lá. Agora, a cartela de rendado modelado da Brother, tá? Vou colocar o carro verão lá. É... É bom que eu estou vendo o meu outro pedaço da cabeça aqui, que o passo minoxidil também já está bem mais coberto. Ah, que bonitinho. Essa parte aqui, ó. Não sei se vocês vão ver. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Acho que não, né? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tinha pouquinho... Tava começando a ralear o cabelo aí. Aqui na frente, gente, não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver se vai dar. Para quem gosta dessas coisas, ó. Estou esperando aparecer ali. Olha só que maravilha. Gente, vocês estão vendo essa parte mais escurinha aqui no meio? Isso aqui assim, ó. Tá? Isso não é sol. Isso é cabelo novo crescendo. Tá? Olha do outro lado. Cabelo novinho crescendo, ó. Dá para sentir ele quando você passa o dedo assim. Certo? Estou feliz, gente. Estou mostrando porque estou feliz, tá? Eu compartilho com vocês aquilo que me deixa feliz. Nossa, bonito falar isso, né? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Agora a gente vai para o modelado. Rendado modelado ou rendado que... Na verdade, todo rendado da Brother é um rendado modelado, né? Porque... Às vezes... Menos essa cartela aqui. Menos essa. Essa não é modelado, não. Essa é direto. Mas a maioria é, tá? O que a gente tem que parar para pensar antes dessa cartela? Primeiro ciclo, ou seja, a primeira rodada da cartela, a gente vai fazer anotações. Tá? Eu já tenho isso na memória já. Então eu não preciso fazer anotações. Mas vocês façam até vocês conhecerem o desenho e olharem para a cartela e falarem assim. Esse daqui é tantas entre cada duas do carro da máquina. Tá? Então vamos lá. Uma. Já selecionou a primeira agulha. Isso é maravilhoso porque eu odio que aconteça isso. Cadê o transportador? Para a gente tirar essa agulhinha do jogo. Tirar ela significa deixar cair, né? Entendi. Tá bom. Duas passadas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Certo? Dez passadas. E duas do carro da máquina. Aí vamos uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Lembra que neste daqui. Que é o normal da máquina. O carro sempre para para a esquerda. Carro verão. Tá? Duas. Do carro da máquina. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uma. Duas. Uma. Duas. Três. Quatro. Uma. Duas. Então vamos lá, gente. Estamos começando a ver o desenho aqui, tá? Esse primeiro buraco, a gente faz ele com dez passadas. O segundo com oito, com seis, com quatro. Então sempre vai ser isso. Dez. Oito. Seis. Quatro. Dez. Oito. Seis. Quatro. Vou tecer aqui. Ah, e vocês repararam de uma coisa, né? Eu tirei o pontinho aqui que selecionou, parou de selecionar. Você pode fazer isso, gente. Vocês podem estudar a cartela para ver se de repente tirar um ponto da confecção que vocês vão fazer vai ser mais ágil, porque aqui eu não vou precisar ficar abaixando, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho trinta pontos de um lado e trinta e um do outro, porque eu já tinha trinta e dois que eu tinha adicionado mais um aqui, foi durante a live inclusive, só que com trinta por trinta e um, esse desenho não dá problema, tá? Não dá problema. Não dá agulha selecionada na lateral. E você pode tecer, ó, na pauleira, que é o que eu vou fazer aqui agora. E você pode tecer, ó. E você pode tecer, ó, na peça, ó, na peça, ó. E você pode tecer, ó. E você pode tecer, ó. Vamos lá. Então, repararam que a sequência é só você respeitar ela, você elimina o problema da agulha selecionando na beirada, e aí você tem facilidade para a hora de tecer, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu acho que isso aqui ficou claro, depois se tiver dúvida eu até volto para a máquina se for necessário, se não tiver eu não volto. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, gente. Apesar de eu já ter mostrado isso na live, vocês vão tirar a cartela da máquina. E vocês têm como fazer passa-fita, desenhos de rendado selecionados manualmente, tá? Eu preciso pegar mais uma régua. Deixa eu levantar aqui, gente. Peguei. Vou pegar essa régua aqui, ó, que eu tenho 5 por 1, né? Então eu tenho aqui essa régua que é... Caiu! Eu tenho essa régua aqui, que é 5 por 1 de um lado, 2 por 1 do outro, tá? Então eu vou começar com 2 por 1. Só que é o seguinte, gente. Toda vez que você vai passar o carro verão sem ter cartela, tá? Ele vai, obrigatoriamente, selecionar todas as agulhas. Porque ele entende que todas as cartelas, todas as carreiras estão perfuradas, certo? Então é o caso de a gente pegar uma cartela como essa daqui, né? Entendendo que a carreira 1 dela é perfurada e as duas próximas não é, eu vou colocar no painel da máquina. Posso usar um pedacinho de cartela em branco também, tá? E eu vou travar na carreira 2. Porque eu sei que não tem seleção nenhuma. Então quando eu passo o carro verão nessa configuração, ele não seleciona a agulha. Não seleciona, certo? E aí você consegue fazer rendados com o seu carro verão, rendados selecionados manualmente. Pra isso, eu já até fiz uma live falando sobre isso, né? Você vai pegar uma régua de seleção e vai trazer as agulhas pra posição D. Que é aqui no meio, que seria onde a máquina seleciona a agulha, tá? Não pode passar da lingueta. Então, ó, trago pra posição E, certo? E vou passar o carro verão. Ele vai transportar os pontos. Só que eu tenho que voltar, né? Eu tenho que voltar, portanto eu vou voltar com ele. Lembra que tá com a cartela toda em branco lá. Eu vou voltar aqui com vocês rapidinho, que eu preciso contar uma coisa pra vocês. Pera aí, rapidão, tá gente? Vou voltar, depois eu volto pra máquina. Depois eu já volto definitivamente pra responder as dúvidas de vocês. Eu tô baixinho porque eu tenho que abaixar a cadeira pra não bater a cabeça na câmera. Gente. Tricô a máquina se aprende todo dia. Todo dia. Eu ia ensinar pra vocês esse negócio de selecionar os pontos e transferir com o carro verão. Tá? Eu não lembro se na outra live eu falei. Eu acho que não, porque eu tava trabalhando com uma máquina eletrônica. Não teria a chance de ter feito isso. Era só mostrando mesmo, né? E aí, esse negócio de colocar a cartela em branco... Você pode pegar um pedacinho de cartela mesmo, né? Um pedacinho grande, tá? Pra não ficar perdido lá dentro. Foi agora que eu pensei. Foi agora. Eu não tô fazendo... Não tô sendo histriônico. Não tô... Sabe? Sendo... Não tô deixando de ser autêntico com vocês. Eu tô falando 100% da verdade. Eu tava olhando pra cartela e falei assim... Mas, peraí... Carro verão seleciona os buracos. Sem buraco ele não seleciona. Não é isso? Ele deixa as agulhinhas bonitinhas lá. Quando eu comecei a falar que eu ia ensinar o rendado feito com seleção manual de agulhas... Caiu... As informações foram caindo que nem ficha na minha cabeça. É assim, tá, gente? O pensamento que veio... Veio que nem fichas caindo na minha cabeça. Que nem falar... Ah, a ficha caiu. Sabe? E eu falei... Putz, dá certo. Não precisei nem pensar. Eu falei... Vou fazer direto. Vou fazer... Seja o que Deus quiser. Que eu sou bem assim com vocês, né? Então, gente... O que eu tô querendo dizer com isso é... Conheçam a máquina de vocês. Conheçam a máquina de vocês. Vocês vão ter um desempenho sensacional. Eu preciso que minha mãe cuide de mim de uma coisa agora. Peraí, gente. Só um minutinho. Mãe! Faz um favor pra mim? Se você quiser e puder levantar agora. Você me pegaria uma garrafinha de água na geladeira pra mim? Porque eu esqueci de pegar água. Ela não respondeu, gente. Acho que ela não gostou muito, não. Tá tossindo. Então, essa é essa, hein, mãe? Ai, você tá de roupão, moleque. Porque você não falou. Tava dormindo? Oxe. Tá largada por quê? Peraí, tá, gente? Já volto com vocês aí. Tem água aí ainda? Não. Água com gás. A da tampa vermelha. Obrigado, mãe. Acabei de ter uma ideia aqui no meio da live. Depois eu te conto. Vertei, hein? Vertei. Água com gás, gente. A coisa que eu mais adoro é água com gás. Zé, você tirou o rótulo? Tirei. Mas é água com gás, ó. Eu amo isso aqui. A única coisa ruim da água com gás é que ela dá uma vontadezinha de... Como é que é o nome? Tem um nome técnico pra... Pra roto, né? Mas não é. Não lembro agora. Então, gente. Conheçam a máquina de vocês. Vou voltar lá pra máquina pra gente continuar falando o que eu... O que eu tava falando, tá? Beleza. Então, feito isso, coloquei a cartelinha lá. Vou tecer duas carreiras. Lembrando que eu posso trocar o carro verão de lado, tá, gente? Não preciso tecer duas carreiras. Eu posso fazer coisas diferentes. Agora eu vou selecionar... Em cima... Da onde eu selecionei e transferi o ponto pra lá. Uma coisa importante, gente. Você não precisa nem tirar o carro da máquina pra trocar de lado. Você faz isso, ó. É que se você quiser tecer uma carreira entre uma... Uma... Uma seleção de agulha e outra. Você tem que tirar o carro de lá e pôr pra cá. Porque o carro da máquina vai estar do lado de lá. Tá? Agora eu vou selecionar cinco por um. Será que isso vai dar certo? Que passou da lingueta. Vamos ver. Não. Vem pra cá. Você também. Pronto. Certo? Então eu tô tecendo aqui como eu estou selecionando. Tá? Então vamos supor que você queira fazer um desenhinho de losango, mas você não tem cartela, mas você tem carro verão, carro verão funciona. Né? Então você vai começar com o carro pra cá. Centraliza o desenho na máquina, né? Você vai pegar uma agulhinha daqui. Vai jogar pra lá. Vai pegar a agulhinha daqui. Coloca na posição D. Vai jogar pra lá. Certo? Vou passar duas carreiras. Vou fazer o losango de novo. Levantei essa daqui. Jogo o pontinho pra lá. Vou levantar do lado da bolinha, do buraquinho que fez de baixo. Jogo pra lá. Duas carreiras. Mais uma vez. Levanto do lado. Jogo pra lá. Levanto daqui. Jogo pra cá. Levanto daqui do lado. Passo o carro pra lá. Levanto daqui. Passo o carro pra cá. Vocês viram hoje o meu processo criativo como é, hein? Venho pra cá. Ó, pra vocês verem o desenho que eu tô fazendo, tá? Esse daqui, ó. Esse daqui foi os primeiros que eu selecionei. E esse daqui é o desenho que eu tô fazendo. Jogo pra lá, tá? Jogo pra lá, tá? Aí agora, eu quero fazer buraco no mesmo lugar. Vou jogar essa agulhinha pra cá. Detalhe, tô com o carro à esquerda, selecionei o ponto da direita. Ele vai transferir esse ponto pra agulha da direita. Tô com o carro à direita, selecionei o ponto da esquerda. Ele vai transferir esse ponto pra esquerda. Certo? Deixa eu ver se dá pra fazer no meio aqui. Acho. É, deveria ter pensado o desenho melhor. Mas é porque eu quero fazer uma coisa, mas acho que não vai dar. Mas se eu fizer assim. E fizer. Não vai dar. Seria esse aqui, mas tudo bem. Um pra lá. Uma. Duas. Ficou faltando coisa. Eu queria fazer um coração, não vai sair o coração, tá? Mas tudo bem. Vai pra lá. E aqui a gente seleciona este. Este. E este. Vem pra cá. Quase um coração, né? Mas o que eu tô querendo mostrar pra vocês, gente? Quem tem uma máquina com carro verão, não precisa ficar preso na cartela. Tá? Você vai colocar uma cartela em branco ali, né? Ou ajustar numa parte branca da cartela, ou seja, que não tem furo. E vai fazer a seleção, né? Então, eu vou fazer um negócio aqui com essa de 5x1 pra vocês verem. Tá? Ó. Eu vou pegar agora, vou selecionar do lado da agulha que eu fiz o buraquinho. Então, é essa agulha aqui que eu fiz o buraquinho. Eu vou selecionar essa. Vou colocar o dente nela e venho com a régua selecionando o restante. Certo? Opa. Não puxei a agulha o suficiente, tá, gente? Tem que ser alinhadinho na posição... Na posição D. Mais uma vez, vou selecionar a agulhinha aqui do lado da onde eu fiz o buraco. Venho com a régua, seleciono o restante. Coloquei na posição D, espero. É que eu tô longe da máquina, gente. Vou selecionar do ladinho aqui, venho com a régua. Muito inteligente, seleciono a agulha de baixo. Aqui caiu o ponto, por algum motivo que eu não sei qual. Mas, ó, a gente faz um padrãozinho aqui. Tá? Então, sempre que você tiver com o carro à direita... E você selecionar a agulha, ele vai transferir... Transmitir, ó. Transmitir e transferir pra direita. Tá? Então, vamos começar aqui de novo, ó. Vou centralizar o desenho aqui e vou passar esse pra cá. Certo? Aí eu preciso pular duas agulhas aqui e passar esse pra lá. Vou fazendo a seleção... E passando o carro verão... Pra fazer a transferência do ponto. Aí agora aqui eu vou fazer pra dentro, ó. Vou transferir pra dentro. E, na verdade, eu quero transferir ao contrário. Então, eu levo o carro pra lá... E vou selecionar esse ponto pra transferir pra lá. Esse daqui pra transferir pra cá. Volto o carro pra lá. Duas carreiras. Opa! Temos um desenho aqui, ó. Temos um desenho aqui, ó. Uma florzinha. Certo? Então, esse daqui é o rendado livre. Chique, né? Como que você faz o rendado livre? Ou um pedaço de cartela virgem, ou uma cartela que tenha a carreira em branco logo depois da carreira inicial. Pra que você saiba que a primeira carreira depois do número 1, que no caso é a 2, né? Que a carreira 2 é em branco. Que você não vai ter a agulha selecionando toda hora. Por que isso, gente? Porque senão, quando você passa o carro sem isso lá, ele seleciona todas as agulhas. Como eu já tinha explicado lá no começo. Aí fica difícil pra você fazer um rendado livre dessa maneira. Certo? Aqui caiu o ponto, como eu falei. Tá desmanchando. É isso aí, gente. Deve ter 300 mil perguntas. Então, eu vou voltar o mais rápido possível pra gente responder todas as perguntas de vocês. Tá bom? Estou aqui. Eu voltei. Eu voltei e eu acho que em alguns minutos eu vou precisar me azontar. Mas aí eu já explico pra vocês também o que que é. Deixa eu ler por aqui. Balançou. Desculpa. Eu vou ler por aqui pelo celular que é melhor, tá, gente? Pra eu ler. Tá bom? Vou ficar olhando pra baixo, mas eu tô sentindo que vocês estão aí e vocês sabem que eu tô aqui também. Vamos lá. Nossa. Tá. Achei. Carmen José. Sou de São Paulo e comprei uma máquina em outro estado. Liguei para uma transportadora de ônibus de viagem e eles me trouxeram uma máquina em casa. E foi bem barato. Consulte frete dessa forma. Dá pra fazer isso também. Só que assim, você tem zero segurança. Eles não vão... Pra eles, eles estão carregando mala de passageiro. Eles não têm cuidado. Então assim, pede pra quem for enviar, embalar muito bem. Mas muito bem mesmo. Gente, eu adoro água com gás. Eu adoro. É, Carmen, que dica ótima. A Patrícia disse. Gente, eu vou... Algumas coisas... O que não for pergunta, não fiquem chateados comigo, tá? Eu vou pular. Tudo bem. Vamos combinar assim agora? Porque deve ter muita coisa e aí eu não vou ficar vendo as interações de vocês. A não ser que seja engraçado. Daí até lei. Os ônibus que têm um bagageiro grande, eles fazem esse tipo de transporte. Sim. Dá pra fazer mesmo. Carmen José. Não paguei nem 120 reais e eles pegaram uma máquina na casa da vendedora e trouxeram até aqui. Nossa, que legal. Dama Pai. Usei o carro verão quando comprei a máquina. Depois nunca mais, né? Provavelmente. Ah, uma coisa, gente. Aproveitando o comentário da Dama e falar. Mitos e verdades sobre o carro verão. Verdades. É maravilhoso de usar. Faz pontos maravilhosos. Eventualmente pode derrubar um ponto ou outro. O que não é comum e geralmente é por causa da agulha. Se o carro tá trabalhando bem. Ele começa a derrubar. É agulha. Tá? É verdade. É gostoso de usar. Precisa ter paciência pra aprender. Precisa ter concentração pra usar ele. Principalmente em rendados diferenciados, né? Como a gente fez hoje. Mitos. Mentira. Tá? Coisa, bobagem que gente que não sabe o que tá falando fala. Carro verão e tarta agulha. Não. Carro verão desregulado, sim. Carro verão reguladinho, não. Carro verão estraga a máquina. Mentira. Carro verão não sei o que, não sei o que lá. Mentira. O que é o não sei o que, não sei o que lá? O pessoal fala muita coisa sem base, gente. O pessoal fala muito. Principalmente o pessoal que quer ganhar dinheiro. Inventa moda. É que nem aquela cartela lá que eu vi o fulano falando. E não é fulaninho, não. É gente que tem loja. Porque fizemos a cartela 21, não sei das quantas. Ela alterada, modificada, especial, não sei o que. Tudo pra tirar dinheiro do bolso de vocês, gente. Agora ensinar a cartela mesmo como ela é. Como ela foi projetada. Como ela fica bonita. Ninguém tá afim. Eu tô meio bravo, tá? Eu lembrei de umas coisas agora que eu li. Então, ninguém tá afim. Todo mundo tá afim de inventar moda. Só que pra inventar moda, você tem que conhecer do que você tá falando. Você tem que saber do que você tá falando. Se você não sabe, não fala. Porque às vezes a gente fala na inocência. Tô aqui usando a presunção de inocência como base. Às vezes a gente fala na inocência. E você acaba prejudicando outras pessoas. Você acaba confundindo a cabeça de outras pessoas. Você acaba tirando a vontade. Eu não ia falar vontade, ia falar outra palavra. Mas você acaba tirando a vontade da pessoa de falar, de fazer o tricômetro. De comprar a máquina. Sabe, quantas vezes eu já vendi máquina, gente. Quando eu era vendedor. E a pessoa falava assim. Ah, eu não quero uma máquina com carro verão. Porque me falaram que ela estraga a agulha. Que estraga a máquina. Eu, ah? Que? Quem falou isso? Ah, foi fulano, ciclano e beltrano. Eu, ah, tá. Que bom. É mentira, tá? Como assim a pessoa faz, né? É mentira. Carro verão não estraga a máquina? Carro verão não entorta a agulha? Quando ele tá regulado. Deixando isso bem claro. Quando ele tá funcionando bem. Tá? Então assim, gente. Mais uma vez. Eu venho falando isso frequentemente aqui no canal. Tomem cuidado com o que o povo fala por aí. Porque o povo fala muita, muita besteira. Tá? Voltando às perguntas. O Giovanni chegou por agora. Tava numa reunião. Seja bem-vindo, Giovanni. Carmen José, boa noite. Boa noite, Carmen. Acho que eu não te dei boa noite antes, né? A Patrícia Lopes já fez muita bagunça por aqui. Márcia Marcel diz que tá apaixonada com a aula. Obrigado, Márcia. A Mariana Mello mandou uma onça. É, o que a Dama tá falando aqui é que a cartela com o tempo, se muito tempo guardado, ela racha aqui em cima. E racha mesmo, tá, gente? Porque é um material que resseca com o tempo, tá? Infelizmente não tem o que fazer. Zé, eles não podiam fazer de um material diferente que não acontecesse isso? A cartela hoje custa, sei lá, não sei quanto custa a cartela virgem. Ou a cartela perfurada custa 25? Ia custar 90, se fosse de um material mais resistente, né? A cartela sendo usada, ou sendo bem conservada, ela dura muito tempo. Mas vai ter a degradação própria do plástico. Não tem como. Qualquer polímero degrada dessa maneira. Tem polímero que degrada em mais tempo, tem polímero que degrada em menos tempo. Mas ele vai desidratar e vai rachar. Não tem jeito. Rubia Moraes, é lindo e insano. Eu também concordo com a Rubia, porque tem hora que a rendada é meio insano, né? Mas ok. Marta Rezende, muito lindo. Cristina Massafera, adorei. Vânia Jô, ai que inveja. Estou brincando, Zé. Feliz por você. Mariana de Melo Brits. Dá uma alegria sair descendo, ponto, provavelmente, né? Esses tecidos estão me dando várias ideias. Mulher, você precisa de uma máquina com carro verão, Mariana. Você já te falei isso. Noemi Artesanato. As cartelas da máquina Lano Fix 326 podem ser usadas na Eugene 830? Noemi, cartelas... Vamos lá. Cartela de máquina de tricô para fazer jacar, pantilê... O pantilê esse não, né? Porque a Eugene 840 e 830 não tem. O jacar é rendado. Mas jacar, tecido trama, recolhido, deslizado... Qual mais? Enfim. Todas são cartelas intercambiáveis. Menos as de rendado. As de rendado da Eugene você consegue usar numa boa na Lano Fix. Usando o recurso de rendado modelado. As de rendado direto da Lano Fix para a Eugene. Rendado direto é aquele que não tem que tirar o fio, tá? Não. Não dá para usar. Eu, inclusive... Essa. Que ótimo. Essa cartela aqui, gente. Tá? Coitado. Ela está até amarela de tão velha que ela é. Essa cartela aqui é de rendado direto da Lano Fix. Tá? Se vocês repararem, eu tenho transferência a cada carreira. Eu não tenho intervalo entre uma transferência e outra. Isso no rendado da Eugene não funciona. Não vai. Não adianta. Nem coloco na máquina porque não funciona. Tá? E isso é uma cartela do jogo da Lano Fix, do carro rendado da Lano Fix. Do carro verão. Tá? Então não funciona porque o carro verão da Lano Fix, ele transporta e tece. Ele não só transporta. Tá? O carro verão da Eugene transporta só. E quem tece é o carro da máquina a cada duas carreiras. Ou exceção, no caso daquela cartela de rendado modelado especial da Lano Fix. Rendado direto da Lano Fix, esquece, gente. Não funciona na Eugene. Zé, dá pra fazer uma cartela adaptada? Gente, dá. Mas não precisa. Esse rendado aqui de losango tem um monte na Eugene. Já a cartela pronta pra Eugene. Entendeu? É isso aí. Borta pra trás. Cláudia Silva, se você trabalha com as duas mãos, é lindo de ver. Que mãos abençoadas só de ver. Já me atrapalhei toda. Gente, é. Mas pensem o seguinte, tá? Rendado, rendado na máquina, eu faço desde os meus 17 anos. Acho que é, na verdade, desde os 16. Porque eu conheci o carro rendado antes de trabalhar na malharia. É. Mas também, 17, 16, faz 20 anos que eu faço rendado. 20! 20 anos! Se eu não souber fazer um negócio assim, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Ah, Zé, então quer dizer que eu vou levar 20 anos pra fazer? Não, gente. Vou dizer pra vocês o seguinte. Eu sou uma pessoa no tricô a máquina que sou meio anormal. Não posso me considerar como regra ou... Né? Peraí. Tudo bem. Não posso me considerar como regra, né? Não sou referência pra aprendizado. Por quê? Referência pra aprendizado, assim. O tempo que eu levei pra aprender. Eu aprendi muito rápido, gente. Então, assim. Carro Verão, da Eugene. No segundo ou terceiro dia que eu tava usando ele, que eu tava aprendendo a usar, eu já tava usando assim. Tá? Então, eu não sou referência. Mas o que eu posso dizer pra vocês é... Vocês vão conseguir chegar nesse mesmo desempenho no rendado se, um, tiver um carro Verão regulado e uma máquina boa. Dois, se vocês praticarem. São duas coisas que vocês precisam. Máquina boa, prática. Tanto prática já adquirida, quanto prática que você adquire com o treinamento. Então, vocês precisam praticar. Parem de dizer que determinada coisa na máquina de tricô é difícil. É que vocês não têm prática. Tá? Tem muita gente que tá aqui que eu sei que tem muita prática de fazer tricô e tá concordando com o que eu tô falando. Mas, às vezes, viu uma coisa diferente e fala assim, putz, isso é difícil. Mano, na boa, gente. Enquanto a gente colocar que as coisas que estão na nossa frente são difíceis, elas vão ser difíceis. Enquanto eu colocar que eu queria, que eu faria, que eu poderia, nada vai acontecer. Eu quero, eu posso e eu faço. É papo de coaching? É. Não gosto de papo de coaching? Não. Mas pra isso aqui funciona. Tá? Pra isso aqui funciona. Pratiquem. Se dediquem. Testem a máquina. Entendam como é que funciona. Procura parar. Olhar pra máquina. E falar, queridinha, hoje eu vou te entender. Né? Se preparem que eu vou lhe usar. Façam isso. Entrem em simbiose, praticamente. Pra quem não sabe o que é simbiose. Simbiose é um ser humano que... Um ser humano, ó. Um ser vivo que vive com outro. Em simbiose. Tá? Ou seja, eles estão meio que juntos. Mais ou menos isso. Certo? A Glaucia, bióloga, pode dizer melhor isso pra vocês do que eu. É bióloga, né, Glaucia? Eu viajei. Aí é química. Ela fala, o que que é simbiose? Não, ela sabe do ensino médio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Lembremos do nosso ensino médio. Quem não fez, usa o Google. Ou vai fazer supletivo. Ué. Ah, Zé, mas eu já tenho 60 anos de idade. Como é que faz? Educação pra adultos. Corre atrás, gente. É bom. Verdade. Vai por mim. Patrícia. Cláudia, eu também achei. Me fez imaginar a coreografia do som da máquina e orquestra. Pronto. Agora você viajou bonito mesmo, hein, Patrícia? Rubia Moraes. Para, você arrasa. Acho que ela deve estar respondendo ou a mim ou alguém. Na outra live, falei sim. Não lembro o que era. Pathy, é lindo mesmo. Ele também fez isso na aula do canal online de bebê. Na Educa, né? Patrícia Lopes. Capaz que vai se negar ao vivo. Que ele vai se negar... Não. Assumo. Tá todo mundo com a orelha grudada no celular só pra catar a conversa do Zé com a mamis. Ai, bonitinha. Juro que vou prestar atenção quando for rever a live. Patrícia Lopes. Pelo vácuo que eu fiquei, eu sou a única fofoqueira daqui. Ai, que vergonha. Gente, eu não sei do que você tá falando, Pat. Delma, tu é uma lady. Eu que sou uma desorientada mesmo. Ha, ha, ha. Não tô entendendo nada, gente. Vamos pular? Pera, pera, pera. Que tá chegando as perguntas. Pronto. Agora eu quero uma 840 pro rendado livre. Eu estou louco aqui com a minha cabeça fervendo de ideias. Ai, que gostoso. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de provocar as pessoas pra pensar. Gente, a gente vai pra duas horas e tanto de live hoje, né? Eu sabia que ia dar isso com esse assunto. E olha que tinha mais coisa, hein? Imagina se eu não faço uma segunda parte. É, sim. Já tô respondendo uma pergunta assim antes de ler. Ai, Cris, fala assim, não... Fala assim, não, que eu vou ficar ainda mais apaixonada por ti. É, esse rendado livre dá pra escrever letras e nomes? Dá. Dá sim. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais no rendado livre na próxima live, e faço, tá? Não tem problema. Paty, se você não morasse tão longe de mim, ou se você quiser pagar o transporte, eu te envio a minha 840 com frontura e todos os acessórios. Ela está parada. Eu te mando. É sério isso, Cris? Não, não, não é ciúmes. Não é. Não é mesmo. Que eu tenho... Gente, eu tenho as máquinas que eu... As minhas máquinas me bastam. Mas se você fizer isso, Cris, teu lugar no coração já existe. Vai estar, assim, enfeitado com coraçõezinhos. De verdade. Depois eu quero saber desse assunto aí, tá? Cláudia Silva também queria a Pathy. A Pathy aqui pertinho. Cris, eu fico imensamente grata, mas jamais abusarei desse teu coração lindo. Amanhã conversaremos melhor. É que tenho duas. Uma está parada, sem uso. Entra amanhã e combinaremos. Patrícia, pelo amor de Deus, hein? Não vai se fazer de rogada. Eu não sei nem se elas estão combinando venda, gente. Mas enfim. Eu entendi outra coisa. Cláudia, nomes, desenhos, flores, animais, fazendo contornos, etc. Depois preenche esses desenhos com inúmeros materiais. Já estou com criações prontas aqui na minha cabecinha. Adriana Velasco. Velasco, eu tive mais de dez máquinas, brother. Eu nunca usei o carro verão. Fui ensinada a não usar o carro verão. Exatamente com essas palavras. Vai estragar as agulhas. Não tinha a coragem de arriscar. Gente, eu não sei nem o que dizer. Tanta gente que não usou o carro verão por causa disso. Vai gastar, vai. Só que se você usar só o carro da máquina, vai gastar também. Se você usar o carro verão, vai gastar também do mesmo jeito. Desgaste de material vai acontecer de qualquer jeito. Até com a máquina parada, tem desgaste de material pela ferrugem. Então, tá? Esqueçam isso, gente. Carro verão é ótimo. Ele foi projetado para ser usado na máquina de tricô, gente. Por que o cara ia projetar um troço que estraga a máquina? Alguém me explica? Lembrando que eu não posso mais voltar para a máquina porque já são dez horas, tá, gente? Cris Massafera. Então, vai criando, Pate. Amanhã combinaremos. Ai, que lindo, gente. Mari, tu fica muito longe de Minas Gerais? Sim. Zé, tem que praticar que fica bom. Com certeza. Rubia Moraes. As cartelas 31 a 40 do trocador de cores da Eugin são do trocador ou do listrador? Rubia, não sei. Precisaria ver o meu conjunto aqui, mas eu acho que não. Mas a codificação é a seguinte. Cartela do trocador de cores, a impressão dela é em verde, no caso da Brother. Tá? Do trocador. Do listrador, a impressão é em azul. Tá bom? Das originais, no caso. Acho que respondi tua pergunta, né? Acabei de falar e a Vânia mandou. Como um carro projetado para a máquina vai estragar as agulhas? Listrador usa cartela? Sim. Genilda Ferreira. Oi, boa noite. É a primeira vez que te assisto. Seja bem-vinda, Genilda. Temos mais uma do nosso lado, então. Mais uma... Zezete? Talvez, né? Vamos dar um nome para o fandom? Vamos criar um fandom? Depois eu falo para vocês o que é fandom na próxima live, tá? Alguém, por favor, me cobre. Patrícia, anota e me cobra. Nossa Senhora, ela vai me mandar o boleto. Ah, vai. Ai, gente. Cláudia Silva, Zé. O Zé é fora da curva. Ele é autodidato. Aqui, elevado. Nosso mestre top das galáxias. Usar um carro só já é difícil. Imagina dois. Mas não vou desistir. Porque você vai conseguir. Tá, Cláudia? Você vai conseguir. E eu não estou apontando o dedo para você, não, tá? Estou dizendo, estou afirmando que você vai conseguir. Basta você querer acreditar e praticar. Cristina Santana. Cheguei atrasada, mas cheguei. Boa noite. Seja bem-vinda, Cris. Boa noite. Patrícia Lopes. Gente, vocês nem imaginam que eu disse que ele nem tinha que fazer a live de carro verão. E olha eu aqui babando no conteúdo. Pois é, né, Patrícia? A outra live lá que você falou, a gente vai fazer, tá? Mas eu quero isso que eu falei. Eu quero a gente fazendo. E talvez a gente vai ter que fazer em outra plataforma. Que é no Instagram. Tá? Então, gente, quem não me segue no Instagram, arroba josé.lancelote. Estão perdendo tempo. Eu não posto muita coisa de tricô a máquina. Posto mais sobre minha vida. Mas eu queria mais seguidores lá para me incentivar, sabe, gente? A postar coisa lá, né? Tem 11 mil aqui e 800 lá. Tudo bem, eu sei que a maioria não tem Instagram. Eu entendo. Mas vamos... Quem tem, vamos seguir o Zé. Zé, a Cris me deixou com os olhos marejados. Ai, que bonitinho. Rubia Moraes. Zé, a Eugene me deixa irritado. O carro verão e a fita de metal me irritam. Eu também não gosto muito. Mas depois que eu trabalhei dois anos seguidos com ela, me acostumei. Cristina, nossa féria. Sério, Zé? Vânia Jô. Atitude. Autoridade sobre nossas capacidades. Isso tem que ser constante em nossas vidas. Com certeza. É sério, Zé. Não estou combinando venda. Cris. Você é dona do meu coração, Cris. Só isso que eu tenho que te falar. Tá? Sabe o que é legal, gente? E eu vou me emocionar. É que eu sou o catalisador disso. Eu sou a cola disso. É... Fazia tempo que vocês não viam isso, né? E saber que essa troca está acontecendo, que essa divisão, essa solidariedade está acontecendo em função do trabalho que eu faço é sensacional. É, sabe? Dá vontade de querer ser presidente da república. Entendeu? Porque isso mostra que tem gente que está do meu lado que está do meu lado e a Cris é uma das pessoas que está do meu lado e a Pathy também e que dá para todo mundo se ajudar, entendeu? Dá para a gente fazer um mundo menos injusto, um mundo menos preconceituoso, um mundo mais amoroso, apesar de eu ter o meu lado negro, né? E eu me cobro isso porque às vezes eu faço coisas que eu não deveria fazer. Principalmente nas minhas atitudes, nas falas, nos meus andados, quem assistiu Big Brother lembra disso? E saber que isso está acontecendo em função de eu ter trazido para se conhecerem Patrícia e Cris, isso para mim é maravilhoso. Sabe? De verdade, de verdade mesmo. Mesmo. Ai, gente. Estudar também faz bem para a saúde de nossas máquinas, com certeza. A Vânia Jô disse. Cris, eu também ganhei essa de uma amiga que comprou e não gostou, não quis aprender. Deixou tudo aqui em casa para mim, é idêntica à minha. Pati, você me perguntou de onde sou? Sou de São Paulo. Mari, mais tarde ou amanhã conversaremos então. Beleza, Pati, momento só amor constrói. Momento só amor constrói, Zé, pois é. Cris Massafera, para você, Zé, um monte de coração. Obrigado. Adriana Velasco, um monte de coração também. Patrícia Lopes, Zé, eu estou aqui para estar, eu estou aqui, não estou enxergando, peraí. Zé, eu só estou aqui para estar recebendo essas pessoas na minha vida, porque você, porque nossa vibe bateu desde o começo. E eu já te disse isso, coraçãozinho. Eu não sou tão maravilhoso assim, gente. Eu não sou tão maravilhoso assim, Soraya, que bom que você é um ser humano maravilhoso. Eu sou sim, mas eu posso ser mais. Eu sei disso. Cláudia Silva, Zé, para de fazer a gente chorar também. Vocês me fizeram chorar? Cris, obrigado. Obrigado. É só isso que eu posso dizer. É... Momento... Momento chororô. Ai, gente. Gente, é isso. Semana que vem tem a parte 2 dessa live. Quem está chegando agora, de repente não está entendendo nada, assiste a live depois de novo. Eu vou... Eu vou dormir com o coração assim, esturricado, né? Quentinho. E... Que bom. Que bom que eu sou... Que eu sei... Que eu sou cola para essas coisas. Que eu sou o catalisador disso. Isso me faz me sentir muito feliz. E faz... Faz eu perceber que eu tenho capacidade de ser uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje. Do que eu fui ontem. Ontem já sou... Hoje já sou melhor do que ontem. Amanhã serei melhor do que hoje, certamente. Tá? Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu desejo para vocês uma ótima noite. Depois eu leio de novo. Eu desejo para vocês uma ótima noite. Esse choro é de alegria, tá? Gente? É de felicidade mesmo. E eu quero que vocês... É... Ouçam bem o que eu vou falar agora. Entre fazer o bem e fazer o mal, existe uma coisa só que a gente tem que considerar. Né? A atitude de fazer o bem ou de fazer o mal é nossa. A escolha de fazer o bem ou de fazer o mal é nossa. A responsabilidade pelo bem que nós fizermos é nossa. A responsabilidade pelo mal que nós fizermos é nossa. Então, tudo, tudo é uma questão de escolha. Escolham fazer o bem. Escolham quem faz o bem. Escolham quem se arrisca para fazer o bem. Escolham quem é... Demonstra também fazer o bem. Tá? Pensem nisso. É... Eu tô aqui no YouTube pra fazer o bem pra quem faz tricô a máquina. Desde o começo. Desde o começo. Eu tô vendo que eu posso fazer muito mais. Muito mais mesmo. Eu quero, então, oficializar a minha candidatura... Eu tinha que fazer piada. Mas é lógico que eu tinha que fazer a piada, né? Ó, já tenho 35 anos. Já passei dos 35. Tô com 37, quase 38. Né? Ai, gente. Verdade. Obrigado por fazer eu dormir com o coração quentinho hoje. Cris, Pathy e todos vocês que estão aqui. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Um ótimo final de semana. Um ótimo comecinho de semana na semana que vem. Terça-feira a gente se encontra às 8 horas aqui no canal Tricotando com Zé. Esse modestíssimo espaço de minha propriedade. Imitando a Jana Viscardi agora de novo, tá? Fiquem bem. É só isso. Eu sei que eu tô com carão aqui, né? Mas eu vou ficar pra trás agora. Tá bom? Beijão no coração de vocês. Terça-feira estamos de volta. Até lá, então. Tchau, tchau.